Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com o ouvido muito mais sensível do que o meu e o seu, não é, Leni? É, exatamente, o dele é sensibilíssimo. Exato, né? Um cara que gosta de Los Hermanos, de Capital Inicial, de... É o Tchan. Manoar. 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 Boa noite aí, todo mundo. Boa noite? O cara não dá nem boa noite. Já começa... Já começa... Mas antes de falar com o Regis, que já veio aqui no programa, o programa dele acabou de bater um milhão, que foi o ano passado. No dia do rock você veio. Então, fala que o pessoal dessa... Pô, eu quero que o pessoal participe dessa live hoje, hein? Exatamente, ó, já tá fixado lá no chat da live as regras, você pode participar com pergunta, com comentário, é aquele famoso jabazão pra ajudar a gente. É nóis. Já entra lá, se inscreve no canal, já ativa o sininho, já dá um like. Tudo, faz o pacote completo. E torne-se membro. Se o pessoal for se tornando membro durante a live, fala o nome da pessoa, tá? Exato. Guarda o nome da pessoa, a gente fala quem se tornar membro durante o processo. Fechou, fechou. E antes de falar com o Regis, eu quero falar, estamos com um patrocinador novo, é isso mesmo, Leni? É isso mesmo. Então, vamos lá. Olá, Terráquios, quero apresentar pra vocês o nosso novo patrocinador e também uma excelente solução pra quem navega nas internebscas. Lembra quando era, é... O pessoal falava internauta? É. Olá, internautas. É, é o pessoal que é criado com iogurte de kiwi. Então, você que navega na internet, você tem que conhecer... É, a pronúncia seria surf... Surf... Surfshark. É, Surfshark. 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 O Surfshark é um serviço de VPN que te dá a internet sem limites e com total segurança, Leni. Mas, Velário, explica pra mim, o que é VPN? Ele é mais novo, o nosso Paquito aí. Vai ajudar um pouco aí, mas deixa... Vê se eu tô explicando certo. É uma boa pergunta, porque muita gente não deve saber o que é. Pra você, Terrac, que viveu em uma caverna até agora e não manja das tecnologias... Ajuda aí, o Paquito, isso é isso mesmo. VPN é uma rede virtual privada, não é isso mesmo? É um software simples que foi criado pra proteger sua privacidade online e dificultar a vida dos hackers ao tornar seu tráfego mais, assim, pessoal e difícil de ser detectado. Exatamente. Porém, também você pode usar pra muitos outros objetivos, como navegar com rapidez e segurança. Quando você está conectado a um servidor VPN, todo o seu tráfego de internet é criptografado. Isso significa que ninguém pode ver o que você está fazendo online, nem mesmo o seu provedor de internet. Isso quer dizer que seu provedor não pode limitar sua velocidade. Olha que bacana isso. Isso é bom demais, você pode assistir aquelas séries e tal. Eu sei, séries, né? Tô ligado. Tô ligado, né? É, séries, né? É, a série, né, Lenny? É, séries do X-Videos, né? É, tá bom, tá bom. É, sei. Pois é. Claro, como a Surfshark é patrocinadora do Inteligência Limitada, tem vantagem pra quem acompanha a gente aqui. Fala aí, Lenny, quais seriam essas vantagens? Ó, é o seguinte, baixando o Surfshark pelo link da descrição ou o QR Code... Já tá na tela? Já tá na tela. É, você contratando o serviço e colocando o código Inteligência. Isso. Você ganha três meses grátis e mais 83% de desconto. 83% de desconto no valor contratado. Promoção exclusivíssima aqui do Inteligência. E curiosidade, hein? Com o Surfshark você consegue acessar serviços que ainda não estão disponíveis no Brasil, como a Hulu e também ver biblioteca da Netflix e outros serviços de streaming de outros lugares do mundo. Porque não sei se você sabe, o catálogo do Brasil é diferente da Inglaterra, dos Estados Unidos. Tem coisa que tem lá. Por exemplo, eu já com VPN consegui assistir show de stand-up e de comediantes que não tem pra cá, porque os caras não trazem o catálogo pra cá. Legal isso, né? Muito legal. Então, você... Quer dizer, o que eu tô falando é que você tem uma internet sem limites no entretenimento e nas suas coisas... Pessoas séries. Pessoas séries. E ninguém vai ser. É, só você. Série. Série educativa. Exatamente. Surfshark tá o QR Code na tela e link na descrição. Fechou. Sem mais? Sem mais. Então vamos lá. Registadeu. E aí? Tudo bem? O que aconteceu na música nesses últimos... Ô, você veio aqui no... A pandemia... Dia do rock é quando? É daqui a um mês, mais ou menos, não é? É, acho que é dia 13 de junho. É junho. É. Quando o Regist veio aqui, a pandemia já tinha dado aquela baixada, né? Porque, pô, foi punk ano passado. Foi retrasado. Foi e, por exemplo, numa situação normal, eu estaria hoje no show do Metallica. Exato. Até perguntei pra você, porque a gente pegou mó trânsito aqui. Mas eu... Você tá evitando. Eu tô evitando aglomeração, cara. Eu já tomei, inclusive... Cara, não tem por que facilitar, né? Se eu conseguir sobreviver até agora... É. Pra que que eu vou dar mole? Eu penso dessa forma. Por quê? Mas ninguém pensa assim. 40 mil pessoas? 30 mil por quantas? Não, mais. Mais? Mais até. Não, não dá. Não dá, não dá. Carnaval? Eu achei um absurdo o carnaval, cara. Não, mas aí é irresponsabilidade. Atropelaram uma criança, um carro alegórico, e o carnaval continuou como se nada tivesse acontecido. Você viu isso? Mas eu até fiz um vídeo a respeito disso lá no meu canal no YouTube. Visitem lá. Canal do Registadeu. Vai lá e... Vai lá e eu sempre vejo. Tem muita coisa legal. Tem que ter. Vai, inclusive, vai lá no meu site, o registadeu.com.br, que você tem acesso a tudo o que eu faço lá. O que eu falei foi exatamente o seguinte, cara. Que havia um... Há, e havia ainda, e ainda há um desespero total, no caso específico do carnaval, pra você movimentar uma grana que não é necessariamente uma grana lá muito lista. Não é o papo só de turismo e turistas e hotéis. Tem uma certa... Eu falei lá no meu vídeo. Então, o que acontece, cara? Você tem hoje uma sensação errônea de segurança, porque a pandemia não acabou. Tem gente morrendo aí. Tem muita gente morrendo. A vacina diminuiu, deixou mais seguro, mas não dá. Não tem, mas a vacina não te dá 100% de eficácia. É a mesma coisa, por exemplo, o ideal que seria, por exemplo, uma vacina de 100% de eficácia que te deixasse completamente em vontade, sem vontade de ir, por exemplo, em show do Los Hermanos, show do Pablo Vittar. Você toma uma vacina, né? Seria incrível. Você quer ir no show do Pablo Vittar? Não, não quero. Não tenho mais vontade. Tá tendo vacinação. Dá pros seus filhos, né? Seu filho tá com aquela vontade de ir. Não, não. Eu não tenho filhos porque eu não quero deixar o legado de miséria dos meus descendentes. Mas, enfim, as pessoas realmente precisam se cuidar. E eu, numa situação normal, estaria no show do Metallica, mas não dá, né? O último show que você foi, foi quando? Ah, nem lembro. Putz, faz tanto tempo assim. Nem lembro. Imagina, nem lembro. Foi em 2019, provavelmente. Provavelmente. Deve ter sido algum show do New Model Army, que é uma das minhas bandas favoritas. Provavelmente por aí. É bom, né? Em show, né? Mas, putz... Cara, mas você tem que escolher. É. Você quer ir no show ou você quer se arriscar a ser contaminado? E outra, a contaminação, ela continua. É. Aquele lá, aquele cara sem graça pra burro, Otaviano Costa. Sei. Tá com Covid. Teve que parar o programa dele, tá entendendo? Outro dia, outro dia, outro dia, lá no Raul Gil, a Maria Gadu ia participar de um quadro, não pôde, porque lá, antes de você entrar no SBT, você tem que fazer o teste. Não pôde, tava com Covid. Então, assim, a contaminação, ela continua. Evidentemente que quanto mais vacinado você tiver, menos você vai ser pesado. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Você tem todo um esquema. Na televisão. Não, você tem todo um esquema. Cara, uma coisa que você precisa entender é o seguinte, cara. O carnaval como manifestação cultural já era. Isso morreu. Aquela coisa de... Não, porque os enredos são escolhidos previamente por uma série de interesses econômicos por trás. Mas, enfim, existe uma série de... Tem até gente que encomenda em rendo e resumir. Mas o Mariano Tento, o Mariano, é uma rainha de bateria. Você acha que rainha de bateria ou destaque, isso é escolhido? Não, claro que não. É um jogo de interesse. Não, é um comércio. É um comércio mesmo. É, você vai lá, pagou, beleza. Então, assim, o carnaval, ele virou uma festa, um evento, em que você desova uma série de... Vamos chamar um eufemismo, né? Uma série de contratos, vamos dizer assim. Contratos? Contratos, é. Então, já deixou... Então, estava todo mundo realmente desesperado porque a gente estava sem carnaval. Então, mas eu não estou entendendo... O carnaval, principalmente do Rio a gente está falando. Principalmente. Ou de Recife? Não, não, principalmente do Rio. Do Rio. Todo carnaval hoje. Todo carnaval hoje é um evento que precisa de um fluxo de dinheiro muito grande. Isso de todos os lados. Ah, tá. O governo consegue ter desculpa para gastar mais e roubar. Tudo, tudo. É tudo. Televisão ganha com isso. Mais ou menos. E as escolas? Elas ganham como? As escolas de samba, elas hoje... E eu falo isso com toda certeza. Se não fosse pela contravenção, e entenda o termo contravenção da maneira mais ampla que você tiver... Coisas ilícitas. Desde o jogo do bicho, droga, prostituição também. Desde tudo. Tudo que gera dinheiro. Se não fosse pela contravenção, as escolas já tinham acabado. É mesmo? É, cara. É. Porque elas não se pagam só o carnaval. Não, não, não. O dinheiro que entra para ela dos direitos... Não, não, é... Para ser de uma maneira... Para falar de uma maneira bem genérica, vem dinheiro de tudo quanto é lado. E não necessariamente de lado legal. Entendi. Entendi. É assim. É assim com o carnaval. Mas esses caras que têm essa grana, desse dinheiro ilícito, eles não estão lucrando. É mais por um ego, por uma coisa pessoal de cuidar da comunidade, de ter um poder. Não, não tem lavagem de dinheiro também. Tem lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro também, né? Justificar lá... Assim como hoje, o meio musical... Da outra vez eu vim aqui, comi jujuba pra caramba. É, tô vendo. Ele é da jujuba. O meio musical hoje é o ambiente mais propício para você fazer lavagem de dinheiro. Porque pode ser de um a mil e os gastos, né? Não, e nota fria... Hoje o meio musical, o meio musical hoje, é uma beleza pra você. Porque, por exemplo, o cara contrata um show por muita grana e aí o cara coloca que foi X e na verdade é menos, mas... Lava-se uma grana muito grande. E tem muita gente que investe nos caras lá no começo, né? A empresária... A ex-empresária daquela cantora flopada, que... A pregoa que tem carreira internacional e não tem... Que teve aqui? A Fialho? É. Tá. Camila Fialho. Ela fala explicitamente que ela ia pra rádio pra dar o jabazão pra tocar, enquanto os investidores de Monsta Centro de Janeiro compravam a rádio. Olha a diferença, né? Então é isso. Então hoje... A brincadeira virou outra, né, agora. Então, mas isso... O cara faz isso porque ele... Ah, eu vou investir porque eu vou pegar lá dentro... Não, pára. É toda uma escala, né? É todo um organograma de... Ele tem a rádio e ele precisa de artistas pra tocar nessa rádio. Você tá anunciando, bichão. E às vezes ele tem o próprio produto pra anunciar na rádio também. Hoje, o que você menos tem, e isso vale pra qualquer coisa, qualquer veículo... É o futebol, mesmo as coisas. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Hoje o que você menos tem... Por exemplo, vamos falar do meio da música. Hoje o que você menos tem é audição espontânea. Ah, aquele negócio de... A banda vai crescendo porque o pessoal vai gostando, vai compartilhando... Olha o escândalo em que a Anitta se meteu, por exemplo. Exato, cara. Tava muito estranho aquilo, né? Ah, foi primeira no Spotify, mas como assim? No Mundial... E aí foi compartilhando. E chegou ao ponto... E chegou ao ponto... Do próprio Spotify se pronunciar... Ah, eu não vi a... Eles pronunciaram... Não, mas pera. Eles se pronunciaram que eles iriam investigar o que tá acontecendo. E, obviamente, o Spotify jamais vem a público e dizendo que um determinado artista, seja ele qual for, usou de e-mails ilícitos para conseguir plays, para conseguir... O máximo que vai acontecer é o Spotify ou o Deezer ou qualquer outro produto. Criar alguns mecanismos, não? Chegar no artista que foi favorecido de uma maneira não orgânica e dizer, ó, a partir de agora você não vai ser mais monetizado. Ou a monetização que você conseguiu até agora, você vai ter que devolver. Caramba. Agora, isso vai ser feito diretamente do serviço de streaming para o artista. Isso não vai vir a público. Entendi. Mas assim, o simples fato de que o Spotify disse que ia investigar... E eu posso falar isso porque eu conheço gente que trabalha dentro do Spotify. Quando a empresa se pronuncia dizendo que vai investigar, é porque já investigou. Porque senão ela diria que não, vocês estão falando... Eu não falaria nada. É. Então... Mas só para dar o contexto para quem não está sabendo, a Anitta chegou a primeiro mundial, é isso? Ou nos Estados Unidos? Não, não, não. A Anitta, ela chegou em primeiro lugar numa parada de um serviço de streaming. É, exato. Então, na parada... Tipo, pop, alguma coisa assim. Você dentro do serviço de streaming, você tem várias paradas. Numa delas, ela atingiu... Digamos lá, pop mundial. Pop Hot sem o Areva. Ela chegou no primeiro lugar. Só que, o que que acontece? Segundo o próprio Spotify, eles receberam tantas denúncias de ferramentas, de coisas, que eles resolveram investigar. Porque parece que foi no semimicorriso, se eu estiver errado. Parece que os fãs, as fãs, pediam para criar playlist e colocar essa música. Sim, sim. Criaram outra. Não é o lance, não é você ficar repetindo a audição da música o tempo inteiro. É você criar diferentes playlists. Ah. Milhares delas. E coloca ela, sempre colocando essa música. E vai colocando a música. E criaram também outras contas. E não é só Anitta, não. Todo mundo. Todo mundo hoje, dessas... É, todo mundo é que faz... Desses artanejos. Desses artistas novos. Cara, é o que eu falo em um dos meus vídeos. No ano passado, por exemplo, o Spotify fez aquelas listas das músicas mais tocadas em cada usuário. Um monte de gente reclamando. O cara só tem playlist de metal e aparece lá Jorge e Matheus no cara. Como? Quem ouviu por mim esse negócio? Para. É que nem aquele papo que você falava. Não assisto novela. É que eu faço na frente da corda empregada. Ah, para. É que nem o cara do TikTok falando. Nossa, aparece umas gostosas para mim. Não, é para. Pera aí. Aí é a inteligência artificial que vê o que você está vendo e fica oferecendo a mesma coisa. Claro, claro. Então, assim... Tem formas, né? Tem formas. Tem ferramentas para você fazer isso. Em off e já... E nenhuma parada hoje... É orgânica. Nenhuma parada, nenhuma parada hoje é confiável. A própria Billboard não é mais confiável. Mas já foi? Já foi. Já foi. Já foi. A Billboard já foi. Até mais ou menos os anos 80. Foi, cara. Depois não. Depois virou o paraíso de banda de K-pop. Não, e já veio aqui que não pode falar... Aqui falaram para a gente em off que... Cara, vários... Principalmente sertaneja naquela época que tocava, que os caras compravam players no YouTube. Sim. Para já sair com 100 mil, 200 mil de cara. Sim, sim. Porque é muito mal ele lançar uma música e não está estourado logo de cara. Não, e quando você vê, por exemplo, determinados artistas populares, por exemplo, lançando o clipe com um milhão de views no primeiro dia, para! Que isso? Isso é um negócio tão verdadeiro quanto, sei lá... E gastam uma grana, né? E gastam uma grana. Isso é tão verdadeiro quanto você pegar um leão e pintar ele de branco e preto e falar que é uma zebra. Pô, para! Cara, mas isso, as pessoas, você acha que as pessoas não estão nem aí? Ou elas sabem, mas falam, ah, o pessoal está muito, putz, dopado e vai. Porque você é um pouco mais velho do que eu. Muito mais velho. Muito mais velho. Mas a nossa... Então, o Lênin, que é a nossa época, a gente queria uma coisa, a gente tinha que juntar o dinheiro, comprar aquele disco e escutar ele até aquele negócio, né? Hoje em dia está tão fácil você ter acesso a tudo que tudo perdeu valor, né? As pessoas ficaram preguiçosas. E perdeu valor. Não, e perdeu valor. Mas assim, principalmente as pessoas ficaram preguiçosas. Porque a pessoa... Ela recebe e simplesmente... Não, a pessoa pensa, eu não preciso saber disso agora. Quando eu precisar saber... É, tá lá. Eu vou lá atrás. Tá tudo lá? Ah, então tá lá. Então tá lá. Tipo, tem todos os filmes nesse serviço de streaming e uma hora eu assisto. Eles não sabem que não estão todos lá. Exatamente. Entendeu? Assim como no... Qualquer serviço de streaming não é completo. Ah, é? Não, e tanto o serviço de streaming de música quanto o serviço de streaming de filmes. Ou você acha que tem tudo, né? Não, não. Por exemplo, dá um exemplo de coisa que você já procurou em streaming que você queria muito e não achou. Eu não achei, por exemplo, um disco do Live, mas eu acho que a própria banda, por causa de contrato, não deixou colocar lá a discografia. Mas, normalmente, o que acontece é que existe uma certa discrepância de interesses na hora de você fechar os contratos para que você disponibilize o teu material no serviço de streaming. Mas, por exemplo, tem coisas, por exemplo, de banda de rock progressivo italiana, por exemplo, dos anos 70, que você não tem no serviço. Não tem como? Não tem, não tem no serviço de streaming e também não tem com quem você dialogar em termos de contrato com isso. Para levar para... Porque não tem, porque não tem, a banda inteira já morreu, não se sabe com quem ficou direito, porque para você estar no serviço de streaming, você tem que seguir um trâmite burocrático. É, alguém tem que assinar. Exatamente. Recebeu. Então, não adianta a pessoa achar que tem tudo. Agora, que essa facilidade, hoje, deixou as pessoas absolutamente preguiçosas, desinteressadas de ir atrás de conhecimento. Cara, adquirir conhecimento é a única coisa que, em excesso, não faz mal. Também acho. Todo o resto... A gente está vivendo um tempo maravilhoso para isso. A gente pode pesquisar e achar tudo. Pois é, mas em compensação, hoje, como eu já falei na outra vez no outro programa, a gente continua vivendo um processo de retardamento mental coletivo. Não tem. Então, e vou falar uma coisa. As pessoas me perguntam, pô, essa situação vai melhorar? Provavelmente não, vai piorar. Eu também estou vendo... Vai piorar. Porque é progressivo. É progressivo, cara. Porque é interessante manter você numa bolha de gostos e de afinidades. E de ignorância. E de ignorância. Sobra de dúvida. Então, quando você fala, ah, mas então as pessoas não vão... Ninguém vai atrás das coisas. Hoje, resumidamente, ninguém sabe nada. Hoje a gente vive uma época em que você tem... Você vai nas redes sociais, você vê uns moleques perebentos de cueca atrás do computador, reclamando com a mãe porque ela colocou o Nescau com nata no leite, mas o cara dando opinião sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. A Ucrânia. Ah, para com a Rússia. Exato, cara. Então, hoje a gente vive uma época em que todo mundo dá palpite em tudo, mas não sabe rigorosamente nada. Não tem vivência? Não tem conhecimento. Mas vivência também, não é? Vivência traz conhecimento. É. E conhecimento traz vivência. A pessoa não... Ela não se permite mais sofrer ou ter rejeição. Ela só quer coisas que agradem, né? É a comida que deu sabor. Dá uma olhada nos comentários aqui do teu canal. É. Você vai ver um monte de jeito assim. Como eu vejo no meu, por exemplo. É, 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 é... Não, é assim. É horrível falar isso, mas é a verdade. Esse convidado eu não gosto. Tudo bem, não assiste. Não assiste. Não foi feito só para você. Ah, você não pode falar mal do disco novo do Red Hot Chili Peppers. Por quê? Porque eu posso. Claro que eu posso. Por quê? E tanto posso que o disco é ruim para a Dedéu. O novo... Nossa, horroroso. Unlimited Love. Não vi, não vi ainda. Nossa. E eu gosto do Red Hot, hein? Ah, é um negócio... Você ouviu esse disco, é um negócio tão prazeroso. Enquanto você pegar um manjar branco e botar uma picanha em cima. Mas você já gostou do Red Hot? Eles fizeram uns dois, três discos? Não, o Red Hot Chili Peppers... Não, tem mais discos bons. California Cation... Não, California Cation é horroroso. Você não gosta? Ah, não. É som. Isso é som para a gente que é criado com uma raspadinha pela avó. Qual que você gosta? Ah, eu gosto até o Blood Sugar Sex Magic. Aliás, Minto, gosto até o One Hot Minute, que é o disco com o Dave Navarro. E gosto hoje, mais do que eu já gostei, eu acho que foi um disco que envelheceu bem, o Stadium Arcadian. É mesmo? Embora eu reconheça que é o mal de todo disco duplo, a maioria deles, se fosse uma escolha mais criteriosa, um bom disco duplo daria um ótimo disco simples. É. É que os caras não querem cortar nada, é isso? Normalmente? É, às vezes tem... Muita gente não sabe isso, mas dentro de toda banda existe guerra de egos. Ah, é? E tem um detalhe. Quem ganha mais dentro de uma banda é quem compõe. Então, sempre os integrantes da banda... Querem colocar as músicas velhas. Querem colocar as músicas velhas. Exatamente. É que nem aconteceu com o Roger Taylor, por exemplo, do Queen, que obrigou o resto da... Tem uma história sensacional. Do filme, você está falando? Não. Não, mas dentro do filme eu vou te falar depois também, que obrigaram a ter... Cara, o filme é tudo picado, porque toda hora tinha que cortar para eles, cara. E o filme basicamente era sobre o outro cara. Não, o filme não é do Queen. Não é a respeito do Queen. O filme é a respeito do Fred Mercury. Então... Não, isso eu não soube da maior. O Brian May, que é um cara muito legal de entrevistar, o Brian May, no primeiro corte do filme, ele falou, pô, mas não vai... E não vai contar a história, a nossa história depois da morte de Freddie Mercury? Aí o diretor do programa falou assim, claro que não, cara. Pra quê? Quem quer saber disso? Exato, né? Os caras não têm noção, né? Não têm noção. Mas aí eles obrigaram a ficar cortando toda hora. Você pode ver, tem um diálogo lá que é tão picado, porque tem que mostrar a reação de todos os outros. É, é. Nossa. Mas você ia falar de outra coisa. Tem uma história sensacional. Na época do A Night at the Opera, que é a obra-prima do Queen, o Roger Taylor, ele queria, porque ele queria que uma canção dele fosse o lado B de Bohemian Rhapsody. E os caras falaram que não. É uma canção lindíssima, chamada I'm Love With My Car. Num determinado momento da discussão... Você tá falando quando é uma na frente e uma atrás, não é o disco completo. Não, não, é o compacto. Antigamente, antigamente os discos, normalmente as gravadoras lançavam os compactos. Os compactos que eram? Eram os discos de 7 polegadas, em que você tinha, quando o compacto era simples, ele tinha uma faixa do lado A, que era a faixa radiofônica. Que ia pra rádio. Ia pra rádio. No caso do Queen, por exemplo, foi feito um compacto com Bohemian Rhapsody. E o Roger Taylor se trancou no banheiro do estúdio e falou que não iria sair dali enquanto não colocassem I'm Love With My Car como o lado B do quê? Por quê, cara? Porque ele sabia que esse compacto ia vender muito. Ia vender pra caralho. E o fato de você, da banda, vender muito um compacto do lado A, quem tá no lado B ganha também. Claro. De direito. Então, havia sempre... Isso é uma coisa que sempre há. Mas o que ficou no final? Ficou. Ficou? Ficou, os caras... Isso é contado, inclusive, em vários livros do Queen. É. A respeito disso. Do quanto o Roger Taylor ficava sempre querendo botar a música dele como compacto. Então, assim, o que que acontece? Toda banda, quando tem compositores, força a barra pra que as suas músicas entrem nos discos e, consequentemente, o cara ganha mais. Claro, cara. Olha só. Agora, isso... Nos Beatles também acontecia isso? Nos Beatles acontecia isso também. Ah, e aliás, eu recomendo muito quem não assistiu o documentário Get Back, que é um negócio... Onde tá? Quero ver... Putz, sabe? O Get Back tá no Disney Plus. É? É. Adoro documentário de músicas. Então, não, mas assim... Tá dividido em duas partes. Tá. Com... São quatro horas cada parte. Porra! É. Você viu, Lenny? Já viu? Não, ainda não. Vamos ver. Vamos ver isso aí. Eu matei isso às oito horas direto. Eu maratonei. É um negócio sensacional. Porque é muito bem feito. Não, você não consegue parar de assistir. Putz. É porque a história dos Beatles, ela é muito... Não, mas não é a história dos Beatles. É um determinado momento. É. Oito horas e só de um determinado momento. De um determinado momento. O final. Porra! O final. Quando tem aquele show lá no telhado. Sei lá. Acaba a banda. O final. Que legal, cara. Então, o que que acontece? O fã, esse eterno idiota, que é mesmo, ele desconhece que das entranhas das bandas, sempre há enormes discussões por causa de dinheiro. Esse papo com, por exemplo, ah, fulano saiu da banda por diferenças musicais. Criativas, né? É, diferenças criativas. Mentira! Sempre dinheiro. Sempre dinheiro. Porque quando você tem uma diferença criativa, você consegue ajustar isso dentro da banda. Agora, por isso que o Queen durou tanto. Porque ali existiam diferenças criativas absurdas. Imagino, né? Lá dentro. Então, quando tem esse papo, ah, fulano saiu por diferença criativa. Não, mentira. Dinheiro. Ah, o fulano entrou na banda. Não. O cara entrou na banda como empregado. O John Fruttiante do Red Hot Shipwrap, quando voltou agora para o Red Hot Shipwrap, voltou como empregado. Não voltou com o status que ele ganhou na época do Mother's Milk. Não, voltou como empregado. E não é porque os caras não gostam dele. Isso é contrato. Entendi. Isso é contrato. Então, assim... Só para entender, uma banda é uma empresa. Não. Uma banda é uma empresa. Ponto. Ponto. Não tem diferença. Tem contador, tem contrato, tem imposto de renda, tem não sei o que, blá, blá, blá. É isso. E quem... Aí que está, mas cada banda... Deu uma desafinada agora, né? É isso. Mas eu sei que... É, pareceu o Moro agora. É. Eu sei que cada banda é um caso à parte, mas normalmente, logo no começo, as pessoas sabem qual é a função dela na banda. Tipo, eu sou vocalista, eu sou o cara foda, eu vou ganhar mais. Ou não. Isso vai se ajeitando. Não, não. Isso vai se... Isso vai se modificando ao longo do... O U2, por exemplo. A figura do Bono é muito... Cara, mas o U2 é um caso raríssimo. Porque parece que todo mundo sabe a posição dele. Desde o início. Desde o início, né? Desde o início. E ali... E você tem que tirar o chapéu para os caras. Ali existe uma amizade que não é aquela amizade, ah, vamos sair para tomar cerveja. Não, cara. Existe a amizade ali. Mas existe a amizade em que são quatro individualidades que coexistem dentro de uma banda e coexistem fora. Porque senão não teria acontecido os caras estão... É um dos raros exemplos de banda que está junta, com a mesma formação, há 229 anos. Mas também não é uma combinação de características ou egos. Porque se tivesse outro ego igual do Bono, por exemplo, não estaria junto. Eles não são competitivos, me parece. Ou não. Ou não. Porque pode ser que o Bono... Porque pode ser, por exemplo, que o Bono, na interna, ele ainda seja aquele mesmo cara. Só que na hora que liga a câmera, tem aquela coisa missiânica. Entendi. Lá, lá, lá. Aquela coisa toda. Mas assim, pode ser que no fundo... Olha quem chegou aí, ó. Ah, filhão. Tudo bem? Vem cá, dá um abraço. Olha só. Olha lá, olha lá. Jujô, vai lá. Jujô. Quer outra? Quer outra? Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Fala o seu nome. Não. Hã? Não. Que time você torce? Fala. Corinthians. Corinthians. Você já está com a vida desgraçada, né? O senhor já está coitado do menino. O que você vai ser quando crescer? Fala pra ele. O que você vai fazer? Hein? Fica tímido. Ele fica muito tímido. É, ele fica. Vai lá com a mamãe, vai. Obrigado, Noah. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando tem criança coisa, né? Ah, criança é uma coisa maravilhosa. Começou a chorar? Ah, vai lá com a mamãe. Olha a mamãe. Vai lá, mamãe. Vai lá, mamãe. Mamãe. Olha a 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 mamãe. Eu admiro. Eu jamais seria pai. É mesmo? Não, jamais. Não dá. Mas responsabilidade? Não, é responsabilidade. E é outra, cara. Quando você... Quando se mora sozinho há muito tempo... Você cria umas manias que não tem jeito. Não, você cria uma independência... É o meu caso, por exemplo. Você cria uma independência egoísta. Você não quer dividir tempo com ninguém. Você não quer... Você pode às quatro horas da manhã acordar e assistir um filme. E daí? Não, eu se eu quiser, eu levanto às cinco horas da manhã e mijo na pia toda a minha cozinha. Se eu quiser. Eu quero. Eu faço isso. Você não sabia? Até aparece, né? Até aparece. Imagina. Você é daqueles caras... Você tem pinta de ser daqueles maridos, cara? Sou pau-mandado. Não, que é só... É, não. Sua esposa tem um taco de beisebol do lado da cama. Pior que tem um taco de beisebol, mas eu coloquei. O cara começou a folgar. Então, se eu quiser... Então, assim, quando você tem essa independência, que é um negócio egoísta, você não tem que ficar... Para você fazer as coisas, você não tem que negociar com mulher. Imagina eu com a minha coleção de discos lá, não sei o quê, bababá. Aí mulher reclamando. Ah, mas tem muito... É muito disco. Eu tenho amigos, cara. Eu tenho amigos meus que eles fazem o seguinte. Eles vão, eles compram sacolas e sacolas de discos. Quem está assistindo aqui, sabe... Você sabe. Se você estiver assistindo, se vocês estiverem assistindo aqui, vocês sabem de quem eu estou falando. Os caras compram sacolas de discos e eles deixam na portaria do prédio. E aí? E aí, quando a mulher sai para ir no supermercado, o cara desce rapidinho, pega a sacola e sobe e esconde. Aliás, aliás, o grande pesadelo de quem é casado e tem muitos discos é se no dia que ele morrer, a mulher vender todos os discos pelo preço que ele falou que pagou. Ah! Porque nunca ele vai falar a verdade. É um disco raríssimo. O cara pagou, sei lá, 3 mil reais. O cara aparece em casa. E aí? E aí a mulher fala, e aí? O que você gastou disso aí? Ah! A liquidação, peguei 15 reais. Aí ela vinte. Eu vou 3 pó e meio no disco. Pô, você está de brincadeira. Então tem gente que faz isso. Mas você já decidiu o que vai fazer com seus discos quando morrer? Olha, eu tenho uma lista de amigos... É mesmo? ...para os quais eu vou deixar esses discos. Olha, já pensou nisso. Não, já. Eu tenho 62 anos de idade, né, cara? Moro sozinho. Eu tenho que me preparar para certas coisas. Então eu tenho uma lista de amigos que vão herdar os discos. E vão cuidar bem. Mas assim, são amigos escolhidos a dedo. Por quê? Porque são caras que valorizam o lance dos discos, como eu. Porque assim, embora eu seja imortal, pode ser que não aconteça isso, né? Aliás, eu sou imortal, genial, lindo e humilde. É importantíssimo, né? É um Highlander. É. Então pode ser que essa minha imortalidade seja um negócio de Araque e eu vá para um lugar... E aí? E se não tem loja de discos para onde eu vou? Mano. Hum... É difícil, você está entendendo? Então o ideal seria que eu construísse uma pirâmide e fosse colocado ali com os meus discos. E colocar com os seus discos. Como provavelmente isso não vai acontecer, então eu vou deixar os meus discos com os meus amigos que valorizam. Ô Rez, mas voltando, eu acho muito interessante essa história de banda, porque... Porque... É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa e eu gosto muito de ver essas histórias das bandas, como elas se modificam e tal. Ronstones, né? O próprio Util que você falou, o Red Hot. Qual dessas aí que você acompanha? Fala das diferenças, por exemplo. O Red Hot, que nem você falou, que tem uma história legal que está até hoje junto e que... Não, é o Red Hot. O The Police, por exemplo, é famoso pelas brigas e tal, né? Então, mas as brigas eram entre o Sting e o Stuart Copeland. Isso. E por quê? Inclusive o Sting, eu não sei se você sabe disso, numa das brigas quebrou uma das costelas do Stuart Copeland. Não era a briga verbal. Era a briga de porrada. Tem vídeo no YouTube de uma entrevista do The Police para MTV que o Sting e o Stuart Copeland começam a se alfinetar. O Sting pega um copo de cerveja e joga na frente da câmera. Isso na frente da câmera. E o Stuart Copeland sai correndo atrás do cara para dar porrada. Então, assim, o que que acontece? Nada é mais terrível para a relação de uma banda do que a estrada, as turmas. Todo mundo fala isso. A estrada mata. Mata, mata. Até comediante. Ontem a gente estava falando aqui com um grupo de comédia, a mesma coisa. Um grupo de comédia brasileira? É. Meu Deus do céu. Comédia... Comédia... Depois a gente fala sobre isso. Nossa. Mas o lance da estrada... O lance da estrada mata, porque assim, a convivência... E o pessoal que nunca pegou a estrada é assim. Um cara acorda tarde, o outro acorda cedo. Um cara acorda de barulho, o outro gosta de balada depois do show. E outra, quando você está em turnê, você tem um cronograma. Exato. E um cronograma que tem que ser respeitado. Então, quando você tem um cronograma rígido, isso dá problema. Então, o que acontece? O que mata a convivência é a estrada. E quando você mata a convivência na estrada, é muito pouco provável que você retome essa boa convivência na hora que você vai entrar no estúdio. Então, por isso que muitas bandas se separam. Muitas bandas perdem seus integrantes, voltam a ter... Ou o Red Hot Chili Peppers, por exemplo. Já teve uma troca de integrantes muito grande. Agora, nunca vai deixar de ser o núcleo do Anthony Kitts com o Flea. Exato. Então, vai mudar a guitarrista. É o diferencial da... É. Não acredito que o Chad Smith venha a sair da banda. Embora o Chad Smith esteja no Red Hot Chili Peppers... Ele não é empregado. Predominante... Ele é. Ah, é? Não, ele é. Ele é. Lógico. Quando você entra... Quando você entra, você entra... Chame isso de empregado. Não de uma maneira pejorativa. Ah, claro. Mas você é empregado da empresa. Você é um funcionário da empresa. Então, é óbvio que o Chad Smith ganha menos do que o Flea e o Anthony Kitts. Primeiro, porque ele não está na banda desde o início. Segundo, ele não compõe. Ah, tá. E o Chad Smith é um cara que nitidamente você percebe que ele tem um prazer maior de tocar em outros projetos dele do que no Red Hot Chili Peppers. Só que no Red Hot Chili Peppers ele ganha uma grana que você não pode abrir mão. E quando você está numa banda, numa estrada, numa empresa, não adianta você falar... Ah, eu estou aqui nessa banda pelo amor. Não, pelo amor nada, bicho. Você está aí pelo dinheiro. Todo mundo trabalha pelo dinheiro. Você quer ser recompensado pelo seu trabalho. E não há nenhum problema nisso. Agora, só o fã, esse eterno idiota, que ele fica achando... Ah, mas o fulano, não sei o que... Eu preferia, não sei o que... No caso do Foo Fighters, é diferente. A banda é do Dave Grohl. É do Dave Grohl. E outra, eu duvido, eu vou ficar muito surpreso se o Foo Fighters voltar. É mesmo? Porque foi uma tragédia... Cara, eu fiquei mal, velho. Porque o... A relação dos dois era muito íntima. O Taylor Hawkins era um cara que rivalizava com o Dave Grohl em termos de carisma. É mesmo? No palco. É mesmo, cara. Ele, putz... E outra, eles tinham realmente uma amizade de irmão. Inclusive, eles tinham uma amizade tão grande que havia a liberdade deles trocarem socos. O quê? Como já aconteceu. Ah, é? Lógico. Lógico. Na brincadeirinha, assim? Não, na porrada. Ah, isso eu não sabia. Cara, todo irmão... Entra, entra na porrada com o outro irmão. Isso é normal. Isso acontece no Oasis, em tudo quanto é lugar. Então, o que acontece? É, rolaram momentos ali de briga. Quando, cara... Quando o Dave Grohl soube que o Taylor Hawkins tinha tido uma overdose de heroína... Putz, já remeteu a... Nossa Senhora! Imagina o filme que passou na cabeça dele. E ali, quase todo o álbum do Foo Fighters... É que ninguém vai prestar atenção nisso, mas quem realmente acompanha a história da banda, perdão, sabe que aconteceram brigas homéricas ali. Pô, isso eu não sabia. Assim como aconteceram brigas homéricas dentro do Red Hot Chili Peppers. Antony Kills e o John Frustiano já saíram na mão na turnê do Blood Sugar Sex Magic. É mesmo? E o Foo Fighters foi quando que aconteceu isso? O Foo Fighters aconteceu quando o Taylor Hawkins, ele teve uma overdose de heroína. Acho que foi no final dos anos... No final dos anos 90. Na Europa, foi que falaram que teve uma... Que essa overdose, não sei se foi na Alemanha, em algum lugar, que aí já ficaram meio preocupados? Esse que é o grande problema. Alguns músicos não aguentam a rotina da estrada. O cara sente saudade da família, o cara sente saudade de casa, o cara sente saudade... Pra quem tá de fora, parece que é uma vida... Glamurosa! Cada dia no hotel, as melhores comidas. É, não... Pra você chegar nesse ponto, você tem que fazer turnê de van. Você tem que comer hambúrguer frio de beira de estrada, cara. Vai perguntar pros casos do Metallica o quanto eles já ralaram. Não, mas mesmo quando você chega num nível do Foo Fighters, essa vida também não é... Os caras preferiam estar em casa. É turbãs, é turbãs. Não é jato milionário, não. Então, o que que acontece? Quando você... O músico, quando ele tá na estrada, cada um reage de uma maneira diferente à rotina de você estar fora da sua zona de conforto, longe da família, longe dos amigos, não podendo fazer o que você quer fazer, por quê? Porque você termina o seu show a 1h20 da manhã e você tem que ir pro hotel e estar no aeroporto ou estar num ônibus pra ir pra uma outra cidade, você termina o show a 1h20, 5h40 você tem que estar já na estrada. E aí chega num outro lugar, tem que ir pra uma rádio, pra uma televisão, tem compromisso... Então, muitas vezes, o cara, ele não aguenta isso e ele tenta obter prazer nas pequenas coisas. E muitas vezes o cara... O prazer do cara é droga. Que o cara... Ah, eu vou fugir por 15 minutos dessa loucura que eu tô vivendo. Porque pro fã, esse eterno idiota, ele acha que a vida de artista é um negócio glamouroso. Você imagina que esse cara, ele tem que, todo show, fazer um puta show, porque pra aquela pessoa que tá lá, ele não adianta se o show anterior foi maravilhoso, se for uma bosta aquele show naquela cidade, o cara vai lembrar daquele show. Então, o cara tem que simular ou emular uma novidade toda noite. Então, essa é uma pressão muito grande. Uma pressão de você ter que ser algo que você não tá sentindo. É por isso que eu falo, cara. Uma das coisas que eu mais prezo no meu trabalho é sinceridade. Porque se você não for sincero no seu trabalho... Você tá falando criativamente também. Tudo, tudo. Postura, criatividade, humor. E se você não... Tô falando assim, o cara tem uma vida X e ele é Y. E essa vida X dele tá uma merda? É. A verdade tá aqui. É um esforço muito grande você subir no palco, cara, e mostrar que tá tudo bem. Sendo que você tá sendo roubado pelo teu contador na banda. O cara, o dono da banda quer mandar você embora. Agora, a tua mulher fala que se você não voltar tal dia, ela vai se separar. O teu filho que não te reconhece mais. Então, tem gente que pira. Total. Tem gente que pira. Uma vez eu entrevistei o Mark Knopfler, do Dire Straits. E eles tão junto ainda ou não? Não, claro que não. Separaram faz tempo? Mais muitos anos. Por causa de briga também? Não, não. Eu vou te explicar porque eu fiz uma entrevista com o Mark Knopfler. Ele já tava na carreira só dele. Isso daí? Isso nos anos 90. Eu era editor de uma revista de guitarra, chamada Cover Guitarra. Puta músico ele, né? Não vou. Guitarra, isso é fenomenal. É, olha os caras concordando lá. É. E aí, eu fiz a entrevista com o cara e uma das coisas que a gente aprende no jornalismo é o seguinte. Você vai entrevistar alguém, ganha confiança. Não vai fazer pergunta difícil no começo, né? Você sabe bem disso. Claro. Ganha confiança. Não é uma questão de fazer pergunta difícil, mas assim, mostra pro teu entrevistado que você sabe o que você tá falando. Exato. E aí, as perguntas mais espinhosas, você deixa pro final. Final. E eu quando entrevistei o Mark Knopfler, uma das últimas perguntas eu falei, por que que, entrevista pro telefone, por que que o Dire Straits acabou? Realmente, qual é a verdade? E o cara chegou, virou pra mim e falou assim, eu não aguentava mais fazer mala. Porque a turnê do Dire Straits, ela durava dois anos e meio. Fez o disco, dois anos e meio. Dois anos e meio de turnê. Meu Deus. Pelo mundo. Então, o cara falou assim, eu não aguentava mais sair do aeroporto, chegar no hotel, desfazer a mala, fazer o show, fazer a mala, voltar pro aeroporto, viajar, chegar no lugar, desfazer mala. Ele falou, cara, com aquele humor britânico, escocês, não aguentava mais fazer mala. E eu entendo isso. Eu também, cara. Eu entendo. Porque você já imaginou? Nossa, cara. Quem leva uma vida, teoricamente, normal, não faz ideia, cara, do que é você estar preso numa turnê. O Charles Gavanto Dia deu uma entrevista muito boa. E ele falou exatamente isso. Ele falou isso também. Ele falou isso. E eu sei disso, porque o Charles é meu irmão. Eu já sabia do motivo que ele caiu fora dos Titãs. Ele caiu fora dos Titãs porque a agenda é que determinava a vida das pessoas. E o cara com duas filhas pequenas. Não tem como. Não tem como, cara. Ele adapta a vida dele ao que sobrar, né? Não, ao que sobrar. Porque, assim, a prioridade é a agenda. Então, isso acontece com todo artista. É por isso que muita gente pira. Muita gente pira na estrada, pira no estúdio. Porque a pessoa, muitas vezes, ela... Sabe aquela coisa? Cuidado com aquilo que você deseja. Porque, muitas vezes, você deseja um negócio tanto, tanto, tanto... E aí você consegue. Aí você consegue. E aí você vai ver que o negócio é complicado. Eu, por exemplo, acho um absurdo alguém trabalhar tanto pelo sucesso. E quando ele atinge o sucesso e o reconhecimento... Quer dizer, ele trabalha pelo sucesso e pelo reconhecimento. E aí, quando ele atinge o sucesso e o reconhecimento, o cara fica andando de óculos escuros, disfarçado. É. Para não ser reconhecido. Caceta. Você trabalhou para isso, porra. Ai, que saco. Porra, você não queria isso a vida inteira. É, caceta. Então, toma cuidado com o que você deseja. E isso vale para qualquer atividade que se tenha. É que agora a gente teve uma pulverização da fama ou da... Mas, meu amigo, fama é uma coisa, sucesso é outra. Exato. Explica para a gente. Sucesso é quando o seu trabalho tem um reconhecimento artístico e um reconhecimento artístico que atravessa décadas. Isso é ter sucesso. E que as pessoas pegam o seu trabalho como se fosse delas. Elas se apropriam da sua arte e faz parte da vida delas e tudo mais. Como referência. É, como referência. Fama é quando você se torna muito conhecido até a semana que vem. O mendigo, por exemplo. Famoso. Não é? O caso do mendigo. Ó, era o clone do mendigo aqui. Não parece? Ele é meu clone. Não, não, não. Não parece? É um pouco. Ele é mais magro, né? Vai. É emblemático o caso dele, não é não? O caso desse mendigo pegador. É. Que ele foi de herói a vilão de uma semana. Ele é emblemático. Opa. Alguém? Alô? Alô? É a luz? É a luz. É que é o no break. Ah, tem que ficar quieto aí. O caso do mendigo pegador, ele é exatamente emblemático da falência do brasileiro como cidadão. O fato desse sujeito ter sido alçado à condição de subcelebridade a ponto de o cara ser levado para camarote de carnaval. Ganhou, ganhou, ganhou apartamento, carro e... Não, não ganhou. Não ganhou? Não. Vocês não ouviram isso? Então é mentira, então. Isso aí, meu amigo. Tem gente, tem gente por trás desse... Tem gente metida a coach, que é uma raça que devia ser eliminada da faceta. Cara, eu ficaria... Minha vida seria muito melhor se os coaches fossem eliminados. A vida de todos nós. Pessoal que sobe montanha, né? Os bombeiros deveriam ter resgatado todo mundo e deixado o cara lá. Fica lá. Ah, você não acredita no desafio? Vai lá. Fica aí. Fica aí. A gente volta daqui uns 40 dias para te buscar aqui. E vai ser candidato agora à presidência. Levar o país para a montanha. O cara não ganhou o apartamento. Tem gente metida a coach, que emprestou o apartamento para dizer que, sob a orientação dele, é possível subir na vida. Tudo é possível, é. Então, quando você tem o tal do mendigo pegador, se tornando subcelebridade, a ponto de ser levado para camarote de carnaval e ser assediado para tirar foto... Uma mina beijou ele, irmão. Não, não, não. Não, teve um caso que ele tentou beijar uma garota à força. Bem feito. Quem mandou ir lá? É? É reflexo. Ah, você está reclamando que tentou ser beijado à força? Valeu. Bem feito. E gente tirando foto do cara, como se o cara fosse alguma espécie de herói. E em nenhum momento se pensou na garota, com os problemas de saúde que ela tem, a exposição que deram a ela, indevida, e o marido pegando carona, já montando canal no YouTube. Ah, é? Cara, teve tudo isso, todo nesse evento. Então, todo esse episódio... Quanta gente não ganhou dinheiro com isso? E quanta gente pensa que vai ganhar dinheiro com isso? Esse que é o problema. É. Então, quando você pensa que você vai ganhar... E quantas outras pessoas pensam em ascender tão rápido quanto ele fazendo qualquer coisa? Mas isso é uma característica da sociedade atual. Você olha aí para as subcelebridades, você olha aí para esses participantes desses reality shows para a débil mental. Aliás, uma pessoa que segue um reality show é a prova inequívoca que a pessoa é um vegetal ambulante. Então... Eu nunca entendi, assim, essa fixação pela vida. Não, mas essa fixação para o reality show, ela é explicar... Não sei se você sabe, mas eu tenho explicação para qualquer coisa. De foguete a reality show. Não, não, de foguete a química quântica, de discografia do Zé Ramalho até o... Eu vou querer uma Coca ou um Guaraná, você quer alguma coisa? Eu quero, eu quero, eu quero. O meu é zero, que eu sou falso. Não, 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 o meu eu sou... É natural. É, não, é natural. Tá bom. O reality? O reality, ele é seguido assiduamente por gente que leva uma vida de merda, uma vida medíocre. E ela tem um prazer mórbido de ver gente tentando se dar bem e se dando mal. Porque quando a pessoa vê um participante de um reality show, seja ele famoso ou seja um anônimo, né? Porque existe uma diferença entre a Fazenda e o Big Brother, né? Porque o Big Brother é um monte de retardado tentando ficar famoso, um monte de gente anônima tentando ficar famosa e a Fazenda é um monte de gente subfamosa tentando... É, agora o Big Brother também é metade... É, pois é, então, pois é, exatamente. Então, o que que acontece? A pessoa que acompanha reality show é uma pessoa que tem uma vida de merda, tão grande, tem uma vida medíocre tão grande que ela sente um prazer mórbido de ver alguém que na cabeça dela está numa posição acima se dando mal. É uma coisa, é meio, é meio, é uma coisa meio sádica isso, mas é. Então, quando você torce... Na verdade, o espectador de reality show, ele não torce para um determinado cara, ele torce contra todos os outros daquele que ele escolheu. Então, assim, quando você tem uma sociedade com um alicerce nesse tipo de coisa, acabou, velho, faliu. E isso, qual é o que culminou nisso? O mendigo, o pegador, sendo considerado subcelebridade. Tem tudo a ver, tem tudo a ver mesmo, esse fenômeno. Mas o reality show, ele é uma causa ou é o efeito? É uma coisa que já vinha acontecendo e a celebração aconteceu... Da estupidez? Da estupidez. Da estupidez. Eu acho que já vinha vindo esse... Não, já vinha. Já vinha, né? Financeira, claro, porque as emissoras ganham muito dinheiro. Levado a mil, o que já acontecia antes. Porque toda emissora, quando o reality show faz sucesso, a emissora ganha uma fortuna, bicho. Não, e isso compra todos os outros programas. O cara sai e vai em todos os programas. Não, não, não. A própria emissora tem programas específicos para comentar o reality. Outras emissoras... Né, Sônia Abrão? Né? A Sônia Abrão, ela faz o programa dela inteiro, em cima de uma atração de uma outra emissora. Não, ela usa trechos nossos quase todo dia aqui. Vai usar o trecho dele amanhã e tal. Neneno? É. Tenho o maior respeito pela Sônia Abrão. Eu também, continuo falando. A Sônia Abrão é uma excelente jornalista. Pô. Só que, cara, não dá, meu. Não é possível. Não é possível. Então, é um pouco sintomático disso. Você tem um programa numa emissora de televisão que ele é feito praticamente em cima de uma atração de uma outra emissora. Eu, se fosse presidente de uma emissora, eu jamais permitiria um negócio desse. Mas, enfim. Cada um, cada um. Se o mundo fosse justo, eu seria imperador do mundo. Mas como não é... Mas mesmo o reality é uma... Você não quer outro copo aqui? Não, não, não. Eu tomo o quê? Aliás, adorei. Esse copo de boteco colorido é sensacional. Então, o que que acontece? Então, as emissoras ganham muito dinheiro. E pensa pra emissora como é fácil fazer um reality versus fazer uma série, um filme, alguma produção artística elaborada. Deixa os malucos lá. Não tem roteiro. Hoje, eu tenho um grande amigo meu, que é criador de conteúdo, de projetos, isso aqui. Hoje, não adianta você levar qualquer projeto que não seja algum reality show, de reunir gente numa ilha. Cara, ninguém... Treta. Ninguém quer saber de outra coisa. E isso é exatamente reflexo do porquê que o reality show, na verdade, canalizou um processo de estupidez que já vem há muito tempo. E não é só reality show, cara. Olha o que eu chamo de música popularesca. Dá uma olhada na quantidade de merda musical que você vê em todo lugar. E sendo glorificada. Você pega os programas de televisão, por exemplo, levando aquelas duplas horrorosas, todo mundo desafinado e todo mundo achando o máximo. Ai, mas o piseiro é uma coisa incrível, não sei o que, papapá. Cara, desligou a câmera, os apresentadores só voltam a vomitar. Mas eles são obrigados a falar que barões da pisadinha é um fenômeno... Então, o que acontece? É por isso que muita gente me acha que eu sou arrogante, cara. Por quê? Porque quando você defende uma determinada posição com sinceridade e com veemência, você é considerado arrogante. É que parece que algumas áreas são proibidas de você criticar. Criticar. Por exemplo, tudo que vem do povo ou vem da periferia, parece que já tem um selo de que é incriticável. Você não pode falar porque aquilo é um movimento. E sendo que não, tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Óbvio. Mas como você pode falar, coitado, você não sabe a vida que os caras tiveram e tal. Não me interessa. O que me interessa é o resultado do trabalho. Hoje, por exemplo, como jornalista, eu recebo o tempo inteiro releases de novos artistas em que no título, no título, já está a orientação, a natureza sexual do artista. Como se isso importasse para a qualidade da música. Se importasse, então você recebe direto. Quem é jornalista do meio musical sabe... A gente recebe aqui também. Você no título fala assim... É... A trans... É... Cantora trans... Fulana de tal... Blá, 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 blá. O que me interessa saber... A natureza sexual da pessoa, cara. Não, eu quero saber se o trabalho é legal ou não. Não me interessa. Mas o que que acontece? Hoje, espertamente, se coloca essa condição como se fosse uma blindagem contra críticas. Quando, na verdade, absolutamente não me interessa a vida sexual de quem quer que seja. O que me interessa é se o trabalho é legal ou não. Você tem... Eu percebo isso também. São raras as artistas popularescas hoje que tem um trabalho... Por exemplo, a Isa. A Isa é uma artista que transita num universo popularesco. Ela canta bem. Ela, quando se mete a fazer algo, um repertório mais classificado... Por exemplo, ela sabe fazer música brasileira com uma pegada de soul music. Só que, evidentemente, no caso da Isa, ela tem que se render a um determinado mercado de um nicho onde ela está. Que se ela tiver que romper esse nicho... Como fez a Lady Gaga... É... Que a Lady Gaga... Ela escurou... A Lady Gaga, quando ela gravou o primeiro disco dela com o Tony Bennett... Ela falou... Opa! Eu não preciso mais aparecer no show com um vestido de picanha. Eu não preciso. Você está entendendo? É. Então... E isso, você tem que enaltecer a Lady Gaga. Ela rompeu com aquilo que se esperava dela como artista pop. E ela adquiriu uma musculatura artística... Que levou ela a fazer o filme. E tem uma atuação muito boa. Então... A Isa, por exemplo... É hoje uma dessas cantoras popularescas... Que eu vejo que tem um enorme potencial... Para romper esse universo de mediocridade popularesca musical que a gente tem hoje. É um exemplo. Então... Tudo isso... Reality show... Música popularesca... De merda... Dupla sertaneja desafinada... Dupla sertaneja que nunca chegou perto de um cavalo... Eu sempre falo isso... Que a dupla só chega perto de um cavalo quando vai andar de carrossel. Entendeu? Pessoal que nunca... Nunca chegou perto de um cavalo... Nada. Artistas hoje de música pop... Que ainda se denominam funk... Mas funk não tem absolutamente... Não tem mais nada a ver nem com aquele funk carioca horroroso. Hoje tudo é pop. Até o funk? Até o que era chamado de funk... Ficou pop. Ficou pop. Você vê a Ludmilla, por exemplo... Ela faz música pop... E aí ela vai para o pagode. Ela está tentando... Entrar em dois universos... Antes de cantar afinada. Porque a Ludmilla cantando é um negócio... Um negócio horroroso. De Luísa Sonza. Não, isso não dá nem para comentar. Mas ela é pop ou é funk? O que ela é? Luísa Son... Eu sempre falo Luísa Sonza. Não consigo falar Luísa Sonza. Luísa Sonza... Luísa Sonza... Você oferece atributos físicos. Assim como toda aquela safra de cantoras... Nicki Minaj... Americanas... Isso não tinha nada para oferecer musicalmente. A não ser atributo físico. Qual é a primeira coisa que você vê no clipe dessa coisa? Bunda. Então assim... A música... Ela é um detalhe pequenininho... Que está ali escondido no meio de uma... De um grande mural... Cara... De bundas... De peitos... De um acontecimento midiático. É... Você está entendendo? E aí você cai... Nesse universo... Onde se misturam... Música popularesca... Reality show... É... Tudo isso faz parte de um contexto... De imbecilização... Mundial... Mas principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil... É engraçado... Porque as coisas estão culminando... E se transformando em uma coisa. Você não sabe mais onde... Termina esse reality show... Na vida das pessoas... Dos artistas... Porque eles usam a vida pessoal... Para impulsionar... As coisas que eles estão fazendo. Separação... Ah, mas tem uma música nova... É... Curei uma doença... E quando você finge a separação... Para bombar... Então... Mas é isso que eu estou falando... Tem um reality show... Das pessoas que acompanham aquilo... E depois você entende que você foi enganado... Eu não, né? Mas eu estou falando... O fã foi enganado... Porque... Aquilo que parecia uma briga... Ou um negócio... Na verdade era um símbolo... Que vai ser usado... Na música... Ou a hashtag... Ou para vender um produto... Ou para vender um produto... Exatamente, cara... É incrível... Mas por que, cara? E as pessoas caem nisso ainda... Mas por que? Porque hoje... As grandes empresas de publicidade... Perceberam... Que... O público... Mais certeiro para você atingir... É o idiota... É o fã... É o cara que não pensa... Ele não pensa... É o cara que fala... Não fala mal da não sei quem... Luísa Sonza está usando shampoo... Logo... Eu vou conseguir vender o shampoo da Luísa Sonza... Por quê? Porque essa besta quadrada... Acha que usando o shampoo da Luísa Sonza... Ela vai ficar tão bonita e tão sexy... Quer dizer... O conceito de sexy é muito relativo... Vai ter esse padrão de sensualidade... Então hoje... É muito fácil... Você vender qualquer coisa... Para um público absolutamente idiota... Você consegue vender um urubu pintado de verde... Dizendo que é um papagaio... Fácil... Você vê, por exemplo... O que fizeram com a carreira da Carol Conkala... Teve aqui, né? O trabalho de recuperação da carreira... Que tiveram desde o documentário... Ela saiu de lá... Tudo é muito pensado hoje em dia, né? Quem conhece... Carol Conká... Não ficou nada surpreso com o que aconteceu... Com o que aconteceu dentro do reality... Ou depois, você está falando? Lá dentro... Lá dentro... Pergunta para qualquer pessoa... Que já trabalhou com a Carol Conkala... A gente sabe... De histórias... Envolvendo a maneira como a Carol Conkala... Trata... As pessoas... A carreira dela... Não foi nenhuma surpresa... Nenhuma surpresa... Eu não vejo nada de reality show... Mas você na época... Não tinha como não saber... Você é bombardeado... Eu não assistia, mas também ouvia... Não tinha como... Não tinha como... Você sabia... Nenhuma surpresa... Quem trabalhou para ela... Nenhuma... Zero surpresa... Relatava as mesmas coisas... E outra... Está ainda em andamento... Um trabalho de recuperação... Da imagem dela... Não adianta... Você acha que não adianta? Não adianta... Por quê? Porque... Primeiro... O trabalho musical dela... É muito ruim... Mesmo dentro do universo... Em que ela transita... Que é o universo... Do hip hop... É um trabalho muito ruim... Tem muita gente dentro do hip hop... Fazendo um trabalho muito legal... Então... Você tem... Um trabalho de recuperação... De uma imagem... Calcinada... Mas apoiado... Num tipo de som... Num tipo de repertório... Ruim... Uma interpretação... Ruim... Você está dizendo que se ela fosse uma... Uma artista excelente... Seria muito mais fácil... Seria muito mais fácil... Fazer o público esquecer... Você está entendendo? Seria muito mais fácil... Porque você tem... Você teoricamente teria uma relevância... Artística... Que minimizaria... Você teria uma relevância... Da tua pessoa física... Da tua pessoa jurídica... Na carreira... Que apaga... Que minimizaria... Os problemas que você tem como pessoa física... A gente tem um exemplo lá fora... De que... A pessoa fez uma merda... Ou foi cancelada... Mas o trabalho era tão bom... Que acabou voltando... Tô tentando lembrar... George Michael... George Michael... George Michael foi... Ah... Com aquele... O escândalo... O escândalo do policial... Do policial... Dele... Dele... Ter feito sexo oral... Num cara que era disfarçado de policial... Exato... É verdade... Isso foi um escândalo... Na época foi... Absurdo... E os caras falaram... Minha... A carreira do George Michael acabou... Esquece... Não... Não... Ele lançou discos... Ele se reinventou depois... Levou a carreira para o outro lado... E ok... E ok... É... Quantos escândalos... O Elton John se meteu... O Elton John também? Sim... O Elton John se meteu em vários escândalos... Cara... O cara é tão foda... Mas só que... É... Você pode ter todas as críticas... Com relação ao John Lennon... E o John Lennon tinha posições... Absolutamente indefensáveis... Tipo... Cara... O John Lennon é um cara que pregava a paz... Vixe... Mas o John Lennon dava... Batia na primeira mulher dele... É mesmo? Foi um pai ausente... Ah é... Entendendo? Isso sim... Então... Entendi... Mas o trabalho musical do John Lennon... Era tão grande que... Era tão... Era tão... Era tão... Enfático... Que as pessoas... Deixavam um pouco isso de lado... E isso é uma coisa que acontece aqui no Brasil... Hoje tem muita gente... Você pode ver a quantidade de gente que é cancelada... Né? Que agora tem essa coisa dos tribunais... Agora não, né? Isso já vem de um certo tempo... Os tribunais da internet... Que chegou num ponto... Em que qualquer coisa que... Isso é uma coisa que eu falo sempre... Não sei... Talvez eu tenha dito isso na primeira vez que eu estive aqui... Aquele vídeo que já hoje atingiu um milhão de... É... Vamos deixar claro isso... Obrigado, viu? Agradeço... Ele agradece também... Todos nós... Todos nós... Quando você... Eu perdi agora a coisa que eu ia falar aqui... Você fala sobre cancelamento e essa onda de cancelamento... Que não é de agora... Que não é de agora... Porque a coisa do cancelamento... Ela surge... A partir do momento... Em que... Artistas... E marcas... Se rendem... A política do like... É... Então... Há uma minoria barulhenta... Há uma minoria barulhenta... Que se julga capaz de... Criar uma... Uma onda de... De engajamento contra... Pega, por exemplo... Hoje... Isso é uma coisa que a gente tem que se falar... Hoje... 98,7%... De todos os artistas que você pode imaginar... E não me pergunte como eu cheguei a essa porcentagem... Mas é... Correta... Sente um enorme medo... De declarar qualquer coisa em público... Com certeza... Hoje... Esses 98,7%... Ideologicamente... Politicamente... Tudo... 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 Até para falar... Eu gosto do azul ou do amarelo... A pessoa vai pensar bem... Fala... Olha... Eu gosto... Às vezes eu gosto do azul... Às vezes eu gosto do amarelo... Exato... Então... Você tem hoje... Isso acontece também no meio do futebol... É... Você tem hoje... Jogadores... E pseudoartistas... Que tem equipes... Que ensaiam... Previamente... As declarações que você vai dar... Porque hoje... Ninguém quer se comprometer com nada... Tudo pode ser usado contra a pessoa... Olha o que aconteceu... Quando a Marília Mendonça morreu... O quanto de gente que se... Apareceu chorando... Lamentando... Gente que nem conhecia a Marília Mendonça... Exato... Artista... O pseudoartista... Tentando pegar carona... Dando declarações... Dizendo... Olha... Minha vida... A minha vida... Eu não consigo... Mas eu choro o tempo inteiro... Mentira... Você nem conhecia a Marília Mendonça... É a... A virtu... A virtude... A pessoa tem que ser virtuosa... Não... E outra... Gente dizendo que a Marília Mendonça... Foi a maior cantora da história... Da música brasileira... A Marília Mendonça... Deve ter ouvido isso... O cadáver dela... Deve ter ficado girando... Dentro do caixão... Ouvindo uma barbaridade dessa... Eu sei de amigo jornalista... Que foi perguntado... No dia seguinte... Qual era o legado da Marília Mendonça... Como legado... Ela tinha uma carreira de pouquíssimo tempo... Morreu ontem... Legado... É uma coisa que você analisa... Depois de décadas... Exato... Isso também dá a real dimensão... Do quanto o jornalismo hoje... É um negócio vergonhoso... Hoje você vai nas redações... Dos grandes portais de comunicado... Aqui a gente vai indo por uns assuntos... Relaxa... Aqui não tem... Você vai hoje nas redações... Só uma coisa... Eu desliguei o ar... É porque estava muito frio... Tudo bem? Não tem problema nenhum... Se quiser ligar é só avisar... Tendo jujuba está bom... Está bom... Hoje você tem... Um nível jornalístico... Cultural... Eu nunca vi algo... Uma época tão pobre... Porque você tem nas redações hoje... Dos grandes portais... Não vou nem falar jornal... Porque jornal não existe mais... Mas você tem hoje... Nas redações... Dos grandes portais de comunicação... Inclusive algum deles ligado... Há vários vezes... Todos ligados aos jornais também... É... Você não tem mais... A editoria de cultura... Você tem a editoria de entretenimento... Os caras ficam seguindo perfis... Para ver quem deixou de... Ficam seguindo perfil de Twitter... Quem deixou de seguir quem... Quem deu like em quem... Olha que ponto que a gente chegou de... Você pensa que eu não vou dar nome aos bois... O site do UOL... Tem uma notinha da Anitta... Todo dia... Qualquer coisa... Qualquer coisa... E a maioria é nada musical... Tipo... Tropeçou na... Anitta torce para fulano... No reality show... Anitta fez tatuagem... No fevereiro dela... Fevereiro eu nunca te escutava... Eu nunca tinha ouvido isso? Não, não... Quem é meu amigo sabe que a gente usa... É... Não, não, não... 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 Anitta... É... É... Diz que já fez sexo grupal... Anitta... Eu estou dizendo Anitta... Por quê? Porque é a que mais aparece ali... Então você tem hoje... Isso em todo lugar... E não é só Anitta... Eu estava comentando com o Lene hoje... Foi ontem, ontem, ontem... Notícia em tudo quanto é portal... Vitão... Diz que não se considera mais heterossexual... E... E... Daí... Pessoal... E ele nem tem certeza... Não, e aí como diz um amigo meu... Who fucking cares? Por que que isso é notícia? Quem se impõe disso? Mas... É bom para todo mundo... É bom para ele... Mas... E aí que vem aquilo que reforça... Muita gente se interessa por isso... Exato... Que é... E aí a gente volta... É clique... É clique para wall... É like... É dinheiro... É tudo, cara... É uma indústria que funciona... Pois é, exatamente... Então a grande realidade... E a gente pode acabar o programa aqui... Embora todo mundo... A grande realidade é que a gente está cercado... De imbecilidade... O tempo inteiro... É aquele filme lá... O... Idiosyncrasy... Idiosyncrasy... É... Aquilo ali é premonitório... Total, né... Já viu esse filme, Leni? Assista... Leni... É premonitório... Você também... Você também não vê nada... Você não vê nada... Eu estou... Eu estou muito dentro do porão aqui... Não consigo ver... Coitado... O cara não sai daqui... Tem que ver... O Leni fica seguindo aquelas séries... É... Exato, né... É... Veio a Ruiva Braba aqui... É... Já assinou o Olifans dela, né... Ah, dá uma força para ela, né... É... O Oleni fica acompanhando um Animal Planet paralelo... Sabe que ele é góspel, mas ele é... Ele é cóspel... Não praticante... Não, não, é... Ele é... O Oleni não é góspel... Ele é cóspel... 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 E o... Paquito não... Paquito... Paquito é da bagunça... O demônio... O bigode do Paquito não é brincadeira, não é isso... Ele tem 20 anos com esse bigode... Ele fica com uns 30 aí, né... Não, não... Ele continua com... Sério? Um cara de moleque mesmo... É que sem o bigode eu fico com 10... O bigode é mais velho que ele, o bigode... É o cara com o bigode... Uma mistura de Salvador Dalí com o pessoal do The Darkness, né... É, cara... É, tá vendo... E ele tem 20 anos, mas o gosto musical dele não tem nada a ver... Fala aí... Você gosta... Ah, cara... Eu curto de tudo... Eu curto muito o Thrash Metal, principalmente... Metallica... Não, não... A minha favorita é Red Hot... Ah... É, não vem com esse negócio ali... É, mas... É, sou Thrash Metal, tudo isso aqui... Ele veio com papo... O cara fica chorando quando ouve o California Cash... Vai, vai... Vai varrer galhola... Califone... Vai fritar borracha aí... Ele veio com papo dizendo que ele gostava de prog, rock prog... Rock prog... Que é o progressivo, né... É... Rock prog... O cara que fala prog é o cara que toma sucrilhos com leite morno... É, é isso, cara... É isso, cara... É isso, cara... Então, resumindo... A gente tá cercado... É assustador isso, cara... É assustador... E eu tenho certeza que você sente isso no entrevistado que você traz aqui... Sim... Mas ao mesmo tempo... Você não vai dar nomes, evidentemente... Não, claro que não... Mas eu já vi entrevistado o teu aqui... Que a vontade que eu tenho, cara... É de enfiar minha mão no coisa e dar um tapão lá... Pô... E pra gente... Pra você não... Não... Você também... Porque você também comenta sobre essas coisas... Te dá uma... Tem até nome pra isso... Mas te dá uma sensação também... De que você tá perdendo tanto... Porque... Os trending topics... Às vezes é uma coisa que você fala... Meu Deus, por que que estão falando isso? E você vai ver uma notícia idiota... Sobre essa... E tá todo mundo falando... E você... Se você fica três semanas... Sem acompanhar... Você tá totalmente fora do que tá todo mundo falando... Então, mas... Nossa... Por isso que é importante... Horrível isso... Por isso que é importante... Isso é uma coisa que só vem com a idade... Você tem que ter um critério de seletividade... Em relação às pessoas com as quais você convive... Convive... E não... E das coisas que você vai buscar também, né? A gente vive hoje num momento, cara... Em que você é bombardeado por notícias ruins... Notícias ridículas... O próprio lance da Carol Conká, por exemplo... É uma coisa que... Nenhum de nós acompanhava o reality... E todo mundo sabia... Mas você sabia o que tava acontecendo... Porque era o tempo inteiro... E agora... Isso... Dentro da cabeça de pessoas esclarecidas... Você imagina o cara que tem um alpice no lugar do cérebro... É... Que assina o pacote premium... Que assina o... E acompanha 24 horas... Você tá entendendo... É... Você tá entendendo... O cara é incapaz de arrumar o quarto dele... Mas ele tá lá acompanhando... Ele paga... Quer dizer... Ele paga não, né? O pai dá a mesada pra ele, né? Então... É... Você tem hoje um culto total... E isso... Mas isso vai pra política... Depois pra opiniões políticas... Opiniões de guerra... Que nem você tá falando... Você vê... De vacina... Você vê hoje, por exemplo... Hoje é impossível você falar sobre política no Brasil... Porque virou um grenal... Mas tudo... Politiza... Vacina, politiza... O que você não viu? A Covid... A Covid foi politizada... A Covid foi politizada... Hoje... E hoje... Você tem... Mas essa redução... Ela... Tem gente que se beneficia muito a essa redução... De... Claro... De branco e preto, sim ou não, entendeu? Porque ninguém quer uma discussão mais profunda mesmo... Não, você não tem hoje uma discussão que seja um cinza... É... E o que é pior hoje... Isso é uma coisa que acontece no meio musical e no meio cultural... Você tem hoje... Feudos... Mas os feudos... Não são... Por exemplo... Os feudos dentro de uma banda... São os feudos dentro dos fãs... Como assim? Você tem fãs hoje... De um determinado artista... Que brigam entre si... Ah, sim, sim... Brigam entre si... É a mesma coisa que nem torcida organizar... Torcida organizar dentro de um mesmo clube... Às vezes eles... Você tem brigas entre... Entre as... Entre... Cada torcida... Facções, né? Então o que que acontece... Você tem hoje... Dentro do meio artístico... Um momento em que as pessoas... Não tem mais aquela... Nem dá pra você falar mais... Daquele tipo de fã retardado... Que encara a crítica... Ao seu artista... Como uma ofensa pessoal... Isso já é... Isso é básico... Isso é de praxe... Isso é de praxe... Já tá no manual... Já tá no manual... Nós chegamos no ponto... Em que... Uma determinada crítica... Ao seu artista... Gera embates... Entre os próprios fãs... E não porque... Vou te dar um exemplo... Eu critico um determinado artista X... Tá... Essa minha crítica... Ela vai gerar um embate... Entre... Dois feudos de fãs... Não que um... Esteja concordando comigo... Um... Que discorda de mim... E o outro... Que quer que eu seja cancelado... Por causa disso... Ou que você... Seja morto... Que você seja... Apedrejado... Que você perca seus patrocínios... Exatamente... E esse... E esse é o... É o ponto mais maluco... Porque... Tem gente... Por exemplo... Que... Vai... Eu já... Eu sei de casos... Por exemplo... De tentativas de cancelamento... De um determinado... Uma determinada figura... E o cancelamento... Ele vai direto aonde? No patrocinador... Não... A maioria dos cancelamentos... Eles tentam ir para o patrocinador... O patrocinador... Ele quer que você... Não só... É... Seja xingado... Mas que você perca o seu sustento... Exato... Não importa se você tem família... Se você precisa... Não importa se você está certo ou não... É... Não importa... É porque como você desagradou... Ao tomador de quick... De morango... Ele não vê você mais como um ser humano... Ele vê você simplesmente como um inimigo... Que deve ser eliminado... Perfeito... Exatamente... E hoje... Quem... Uma desumanização... E hoje... Infelizmente... E eu falo isso... Infelizmente... Eu vejo... Muitos colegas... Abrindo mão de criticar artistas... Sim... Para que não sejam alvo... De cancelamento... De cancelamento... Já vi isso... Infelizmente... Infelizmente... Na nossa história da arte... A crítica sempre esteve presente... Como uma... Uma voz dissonante... E não só passar a mão na cabeça... Porque senão... A gente tem uma reafirmação... Dessas grandes figuras... Que são demais... E que estão levando... A nossa arte para outra coisa... E aí... Você não pode falar mal... Você está falando mal do Brasil... Da arte brasileira... Do cinema brasileiro... Da música brasileira... Quando não... Não é isso... Não é isso... E a gente sabe muito bem... E eu sempre procuro falar isso... Que o papel do crítico... É fazer você pensar... Se você vai concordar ou não... Disse é outra história... É... Mas... Isso sempre foi assim... Só que agora... Com essa imbecilização... Generalizada... Você é um inimigo... E eu... Tenho que deixar claro isso... Eu dou muita risada... É... Então... E você já fala... Como você lida com isso? Nossa... Você não se afeta... Zero... Zero... Eu não perco... Um segundo de som... Por causa disso... Mas já perdeu? Nunca... Nunca? Nem no começo? Nada... Epa... O que está acontecendo? Nada... Nada... É... Senão você não tinha o seu canal... Você fala de tudo... É... Né... Você é incancelável? Não... Não é que eu sou incancelável... Só para explicar o que eu perguntei... Porque eu tenho uma teoria que... Quem caga para o cancelamento... É incancelável... Entendeu? Então eu sou... Então... Nesse sentido... Entendeu? Deixa o pessoal falar... Deixa ser train topic... Deixa... Viu uma enxurrada de xingamento... Você passa por isso... A partir do momento que você se afeta... Ou você quer agradar aquela turma... Você é cancelável... Concorda? Você se ferrou... E você se ferrou... Se você quer agradar uma turma... E você... Eu particularmente... Eu morro de rir... É... Com... A indignação... Do débil mental... Porque a indignação do débil mental... Do fã... Tanto faz... Uma coisa ou outra... Sendo que... É preciso deixar claro... O fã... Para mim... Ele é... Todo fã é um idiota... O fã... Que é incapaz de reconhecer... Que o seu ídolo... Pisou na bola... Fez um disco ruim... Toda pessoa... Que idolatra... Um artista... Incondicionalmente... É... Um fã... Logo... É um idiota... Mas por exemplo... Eu sou fã do Tarantino... Mas tem filme que eu não gosto dele... Então você não é fã... Mas... Você é um grande admirador... Ah tá... Entendi... Você é um grande admirador do Tarantino... Eu também... Eu adoro o Tarantino... Então a escolha da palavra é errada... Eu não sou fã... Fã é... Não... O fã vem de homem... Vem de fanático... Ah... Fã... Faz sentido... Você está entendendo? Entendi... Eu por exemplo... Eu adoro o Tarantino... Eu não consigo identificar um filme do Tarantino... Que seja ruim... Totalmente ruim também não... Não... Agora eu não gosto tanto do... Jack Brown... Jack Brown... Eu ia falar esse... Jack Brown eu acho... Genial... Eu não gosto... É... E qual que você não gosta dele... Tanto? Os... Os Condenados lá... Os... Sete Condenados... É Sete Condenados? Não... Os... Oito Odiares... Oito Odiares... Oito Odiares... Eu achei demais... É? Achei o Odiares... Achei brilhante... Mas teve... Qual que você acha? Menos... Menos? Não tem cara... Porra... Cada um tem um... Uma... Você sabe o que acontece? Tem uma coisa que... Eu gostei demais... O último dele eu gostei demais... Não... Inclusive... Dá... Porra... É espetacular... Só para não perder o fio da merda... Depois a gente volta... É... E o final... Você fica imaginando que o final... É... Vai seguir a real... E aí... Já tinha feito isso em Bastardos Inglórios... É... E o final também... Você achava que não... Exato... Mas a gente já volta... Mas por exemplo... É... É... Você tem... Um cara como o Tarantino... Por exemplo... Se você... Não consegue... Identificar... Que um determinado... Tarantino... Se você acha que o Tarantino... Só fez filmes perfeitos... Sem defeito... Você é um fã... Agora... Se você reconhece... Que alguns filmes... São legais... Outros nem tanto... Ok... Alguns são geniais... Alguns são geniais... E tem inclusive... Uma coisa que eu... Que eu faço... Que eu tenho consciência... Que pouca gente faz... Que é... Não... Comparar... Vou te dar um exemplo... Mas crítica não é... Não é comparação... Não é... Não... Isso versus isso... Ah não... Não... A crítica... Ela... Em si... É... Você pegar... Um determinado... Produto... Obra... 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 E você... Dentro desse contexto... Você... Analisar... E argumentar... De uma maneira... Bem embasada... Qual é a qualidade... E o defeito... Desse produto... Não do filme anterior... Hum... Porque é injusto? Porque não faz sentido... Porque assim... Dá um exemplo... Vou te dar um exemplo... Eu não posso dizer... Bastardos Inglórios... É isso daqui... Esse aqui é Bastardos Inglórios... Tá... Bastardos Inglórios... Eu não posso dizer... Que o Django... Sei... É um filme... Melhor... Ou pior... Do que o Bastardos Inglórios... Porque não interessa... Você tá analisando esse filme... Eu tô analisando o Django... O que é que o Django... Tem de legal... O que quer dizer... Django não... O próprio cara fala... É de mudo... O Django... O que é que o Django... Tem de legal... E tem de ruim... Eu não tenho que ficar... Eu não tenho que ficar comparando... Ah... O Metallica... Hoje é... É pior do que... Cara... Não é isso... E isso... A maioria dos fãs faz... A... 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 A falta de argumento... É tamanha... Que o único argumento... Que a pessoa fala... É... Ah... Não gostei desse disco... Ah... É... Por quê? Porque ele é pior que o anterior... Tá... Mas... Em quê? Ah... Não sei... É pior que o anterior... Você tá entendendo? Se não você fica escravo... Do artista se repetir... Ele tem que se repetir... Pra você gostar... Pra você gostar... E outro... E aí se você gostar... Porque se você repetir um negócio... Que o cara não gostou... É... O cara é uma merda... É... Então assim... O que... Na minha cabeça... Se eu vou analisar um disco... Eu vou analisar o disco... Eu não vou analisar... Se ele é melhor ou pior... Do que o outro... Porque essa comparação é inválida... Porque essa comparação é inválida... Porque essas circunstâncias são diferentes... Uma obra... Ela é retrato do quê? Ela é uma polaroide do momento... De um determinado artista... E do tempo que ele vive também... E do tempo que ele vive... Exato... É por isso que tem gente... Por exemplo... Muita gente... Quando olha pra trás na discografia... Fala... Pô... Cara... Eu não gosto daquele disco... Outro dia eu tava entrevistando o Sam Hager... Que era o... 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 O cara sensacional... Foi vocalista do Van Heeren... E eu falando pra ele... Pô... Cara... Eu gosto muito do disco... Do 70... Ele falou... Pô... Mas esse disco... Eu olho pra trás... Eu não gosto... Eu não sei o que... Ok... Direito dele... Agora... Desculpa... Você não gosta... Mas eu gosto do disco... Eu gosto por isso... Por isso... Por isso... Por isso... Não me interessa... O que você fez depois... Você acha legal... Mas é uma... Isso... Falando do lado do artista... É comum você... Gostar mais do que você tá fazendo agora... Porque... Né... Você mudou... Isso é mentira... Não... Mas... De gostar... Isso é mentira... Por quê? Porque muitas vezes... O cara fala que o melhor disco dele... É o que ele tá lançando a hora... Ah... Sim... 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 Pra convencer... É... Mas eu tô falando... No processo de fazer... Você tá curtindo muito mais aquilo... Do que você... Às vezes fez... Dez anos atrás... Depende... Por exemplo... No caso do The Cube... Por exemplo... Tem discos... Do Robert... Que o Robert Smith... Que sempre foi o líder... É... Que ele no meio da gravação... Já falou que... Ele já achou que... Estava errado... É... Mas aí você tem que entregar o disco... Você tem pra... Entendi... Então você já sabe... No meio da gravação... Você já sabia que já ia dar merda... Entendi... Mas isso é de cada um... Agora... O que eu acho... Injusto... É você... Reduzir... A tua capacidade de argumentação... Em relação a uma determinada obra... Dizendo apenas... Que ela é pior do que a outra... Por isso que nas minhas lives... Que eu faço... Tem sempre um... Um Zé Mané... Que o cara manda a seguinte pergunta... Quem foi melhor? Michael Jackson ou Prince? E aí eu... De uma maneira... Muito educada... Muito polida... Eu grito com o cara... Melhor em que? É... São tantas coisas... Melhor em que? É vendagem de disco? É produção? É interpretação? Melhor em que? Se você fala... Ó... Quem foi melhor em termos de repertório? Michael Jackson ou Prince? Quem? Pra mim? Porque... Tinha essa competição na época... É... Sim... Pra mim... Repertório? Prince... Disparado... Disparado... Então o que acontece... Quando você tem esse reducionismo... Qualidade vocal... Michael Jackson... Michael Jackson... Performance também... Prince... É mesmo? Pra mim... Pra mim... Prince... O Prince em cima do palco... Era um negócio impressionante... O Michael Jackson era... 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 Era muito interessante... Mas o Michael Jackson... Ele tinha uma estrutura muito rígida... De... De performance... Fora que vários shows do Michael Jackson... É playback... É mesmo? Claro... Até ele também... O que ele fez aqui... Eu vi show aqui no Morumbi... Você veio? Claro que eu fui... Playbackão? Playbackasso... Meu Deus... Playbackasso... E quando você tem... Familiaridade com a música... Você percebe nitidamente... Quando o cara tá fazendo playback... E o playback... Agora é fã... O playback às vezes é só pra dar... Pra dar um forro no negócio... E ele cantar assim... Não... Hoje por exemplo... Está disseminado na música pop... O playback... É mesmo? Só que assim... É o playback com o microfone aberto... Então... A pessoa canta... Em cima da própria voz... Ou ela canta em cima da própria voz... Ou ela faz intervenções... Entre as partes cantadas... Cara... Outro dia teve um show... Ah... Pra ficar... E o vocal dela saindo... E ela tenta recuperar o microfone... Que cai no meio da plateia... Que coisa maravilhosa... E aí não devolve... Ela fala... Ela desencana... E a voz dela cantando aqui... E o público... O público nem aí, cara... Porque o público hoje... Não tá nem aí pra isso... O público hoje... Ele quer tirar selfie... E filmar... Pra mostrar pras outras pessoas... Que ele estava lá... É... Ele nem olha pro palco... Às vezes... Tá olhando aqui... É... É... Eu vejo o jeito... E vai nos shows... A pessoa assiste o tempo inteiro... E fica dançando juntos... E aí depois... Esse mané... Põe o vídeo no YouTube... Você só vê a imagem assim... Ó... Mas por quê? Porque ele quer mostrar pras pessoas... Que ele esteve lá... É um pedido de socorro também... Né? Também... Chamar a atenção... Gente... Eu tive nessa... Mas... E aí a gente cai naquela coisa... Da plateia do reality show... É... Porque o cara tem uma vida... Tão medíocre... Que ele quer ser notado... De alguma forma... Ah... Eu estive lá no show do... Da... 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 Da Evrolavine... Ah é mesmo? Ah eu até filmei lá... Aí você vai ver... Tudo tremido... Mas... Ele esteve lá... Então pra ele isso basta... Então quando a Dua Lipa tá lá... Cai o microfone... Continua a voz dela... E ela chega e fala... Ah tá nem aí... Cara... Não soube disso... Vem o cara do... Dos bastidores da técnica... Que traz um outro microfone pra ela... Ninguém tá nem aí... Ninguém tá nem aí... Perderam a vergonha... O Mille e o Vanille hoje... Não aconteceria nada... Sabe do... Caso o Mille e o Aline né... Que eles ganharam o que? Um Grammy? Um Grammy... Tiveram que devolver... Porque não era eles que cantavam... E um dos... E um dos caras se matou... O que? É... Um dos integrantes da dupla... Entrou numa depressão tão grande... Que o cara se matou... O tal de Rob Pilatos... Caramba... Então... O Mille e o Vanille hoje... O que aconteceu com o Mille e o Vanille hoje... Ah ninguém... Ah playback... O The Monkis também não era eles que cantavam né... Ou era... Não... No Monkis eles não gravavam os discos... Ah tá... Mas os shows eram... Não... Tinha uma banda de apoio... Neles... Mas os discos não eram eles que gravavam... Até um determinado álbum... Que aí... O líder teoricamente da banda... O Michael Nesmith... Ele pegou e bateu o pé... Falou... Não... A partir de agora a gente vai gravar tudo... Hoje em dia... Dá pra falar que qualquer pessoa... Na gravação... Fica linda a gravação... Com os efeitos... Ou não... Se você tiver... Os plugins corretos... Eu que sou totalmente desafinado... Poderia... Sim... É mesmo... Enganar mesmo... Poderia enganar... Você vai fazer uma música de merda... Mas... Você... Quem escutar... Quem escutar... Vai escutar você... De uma maneira afinada... Mas assim... Quem lida com música... Consegue perceber... É... Que tá mexido... Consegue perceber... Porque por mais perfeitos que sejam... Os plugins de correção... De afinação... Ele tem uma tendência de deixar... Quanto mais você usa numa voz... Ela soa mais robótica... Ah tá... Tanto que inclusive... Tem... Vários caras do hip hop... Da cena americana... Desse R&B... Bunda mole... Que a gente tem aí... Que os caras... Eles propositalmente... Fazem a voz só a robótica... Por quê? Porque o cara tá corrigindo... Uma desafinação... E aí quando ele é questionado... Ele fala... Não... Isso aí eu fiz assim mesmo... É pra dar esse efeito robótico... Olha a cara de pau... A que ponto chega... Então você tem hoje... Um... Nicho de artistas... Completamente despreocupados... Com a qualidade do que você vai apresentar no palco... E o que é pior... Você tem uma plateia que não tá nem aí pra isso... Nem aí pra isso... E aí a gente cai de novo... Naquele ciclo de imbecilidade... Do qual a gente... É que a gente tá falando muito de hoje... Dá a impressão que isso começou hoje... Mas se a gente for... Não... Naquela época dos Beatles... Beatles touraram... Tinha gente que ia pro estádio... E não tinha nem equipamento... Pra esse som chegar pro pessoal... Tava lá no fundo por exemplo... Ninguém ouvia... Ninguém ouvia... E tavam gritando... E assim... O que é pior... Gritando... O tempo inteiro... A ponto da banda não se ouvir no palco... Eles mesmo não se ouviam... Cara... Tem uma história sensacional... Alguns dizem que é lenda... Alguns dizem que é a realidade... Que os Beatles terminaram de fazer um show... Um show dos estádios... Tá... E... Na ida... E saíram do estádio... Normalmente colocavam ele num caminhão... Num caminhão fechado... Limousine... Não nem limousine... Os Beatles normalmente saiam dentro de... Desses caminhões baú... De... Ah é? Fechado... Era um negócio... E aí quando eles chegaram no hotel... Dizem que o John Lennon chegou pro ringue do estádio... E falou assim... Pô cara... Legal aquela batida que você fez na... Na música tal né... E o ringue só falou assim... A gente tocou essa música no show? Ele tava tocando outra música... Entendeu? Meu Deus... Então... É porque ali... Você não tinha o sistema de PA... É... Como você tem hoje... Então... Mas também naquela época... Pra quem era fã... A fã... Não tava nem aí... Queriam ver eles... Não... Era ver e gritar... É... Então você vê que lá de trás já vinha isso... Não sei se eles pararam de excursionar aí... Porque não tinha... Qualidade... Não... Não... Chegou uma hora que era uma gritaria tamanha... Os caras falavam... Meu... Pra quê? Pra quê isso? E é a pergunta... E hoje por exemplo... Você se ferrou... Você sabe que eu falo muito aqui... Relaxa... Aqui é o lugar certo pra isso... É por isso que hoje... Um cara como o Justin Bieber... Tem uma postura em relação aos fãs... De absoluta frieza... De absoluto desdém... É mesmo? E eu entendo... Eu não gosto... É que eu acompanho a carreira dele... O que ele faz? Ele... Caga pro pessoal... Trata mal... Trata mal... Trata mal... Quando vai fazer... Um meet and greeting... Sei... Caríssimo... Ele trata mal... E eu vou falar um negócio pra você... Eu entendo... Porque o Justin Bieber... Ele sofreu... Um assédio... Por parte... De fãs... Debeis mentais... Num nível de histeria... Que foi algo muito próximo... Do que aconteceu com os Beatles no futuro... No passado... No passado... E chega um determinado momento... E ele... Justin Bieber... E ele tem uma qualidade... De voz... Não, não, não... Não tem? Não, não tem... Eu acho muito ruim... Não, não... Não do que ele faz... Mas ele sabe cantar... Não... É o mínimo... Que se espera... Porra... Porque se o cara não souber cantar... Pô... Vai trabalhar... Vai, né... Vai vender a pólice de seguro... Porra... O que que acontece? Ele chegou... Ele chegou ao ponto... De lidar com um nível de idolatria... Tão doentio... Inclusive tem uma cena dele... Na sacada do hotel... Guspindo nos fãs... Isso já... De anos atrás... Não é um processo de... Não, é... Ele ainda com um moleque... Aquela... Aquela... Meninada... Absolutamente descerebrada... E ele e os amigos... Guspindo na sacada... E dando risada... Começou ali... Na verdade... E aí o Jesse Bieber cresceu... Se tornou um homem adulto... Se casou... Se converteu... Blá, blá, blá... E hoje... Ele faz um som... Pop... Para a gente adulta... E hoje... Ele tem um desdém... Para com os fãs... Inclusive os próprios fãs... Reclamam disso... Mas é absolutamente compreensível... Porque o assédio... Que esse cara sofreu... Numa idade... Em que a cabeça dele... Ainda estava em formação... Provocou nele... Uma algeriza tal... E um distanciamento tal... Que é... É mais do que blazer... É uma coisa que realmente... É... É... É uma coisa muito próxima... É uma do nojo... Ele vai estar fazendo show... Aqui no Brasil... No Rock in Rio... Ele vai fazer os meet and greets... Presta atenção... Na postura dele... Nos meet and greets... Ah é... É que nem a Avril Lavigne... Que fazia a meet and greets... É... Ele podia encostar nela... Exato... Tem que ficar longe... Porque as pessoas... Precisam entender o seguinte... O que o artista quer do fã... É dinheiro... Ele não quer tocar... Ele não quer abraçar você... Ele não quer... Tudo isso... Ah... Vou abraçar o fã... Vou dar risada... Na maioria dos artistas... Isso é fingimento... O que o artista quer é o dinheiro... Quer que você compre o disco... Quer que você compre o Badulac... Compre o Like... Compre o Play... O iTunes... O Casseta... Camiseta... Camiseta... Ou chaveiro... É isso... É isso... Então... Assim como o mercado publicitário... A classe artística... Principalmente desses... Dessa... Dessa... Dessa vertente mais popularesca... Ela entendeu hoje... Que ela é seguida por débiles mentais... Então... Nada mais fácil... Do que você tirar dinheiro... De um débil mental... O assunto lá do cancelamento... A gente chegou a terminar... Que a gente está falando que... Você não liga e tal... Eu nem lembro... A gente terminou esse assunto? Não... Eu dou muita risada... Eu dou muita risada... De quem... De quem fica... Puto da vida comigo... Porque... Primeiro... É sinal de que eu falei... Eu fiz alguma coisa... Atingiu... 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 Como eu sempre falo... Tirou o cara daquele... Dredom emocional... Quentinho... Que ele estava envolvido... E quanto mais... Puto da vida... Tiver o cara... Mais eu me divirto... Porque a indignação... Ela é tão... Infantil... Ela é tão desprovida... De embasamento... Que é muito divertido... Cara... É muito divertido... Você... É que nem... Por exemplo... Quando eu entro no palco... No programa Raul Gil... Que eu sou vaiado... Maravilhoso... Você é vaiado... Você é vaiado... Para uma plateia... Que não sabe nada de música... Pô... Incrível... Qual que é o pior fã... Que você já viu... O mais apaixonado... O mais... O mais... É... O mais estúpido... É... Os fãs da Anitta... São estúpidos... Não se... Tanto no sentido... De atitude... Quanto no sentido cerebral... Ah... Os fãs... Fãs de Iron Man... Fãs de Dream Theater... É mesmo... Fãs de Iron Man... Você gosta do Dream Theater... Ou... O Paquito... Eu gosto de Dream Theater... E Iron Man... Eu tinha um cover de Iron Man... Até outro dia... Não... Esse tipo de cara... Está explicado... É... Está explicado... Não é, não é... O cara que usa esse corte de cabelo... Com a... Com a franjinha... Com a franjinha meio pipeline... Né... Que vai caindo para... Para a esquerda... Né... Não... É... É isso... Não, tô brincando... Tô brincando... Eu não conheço você... Não sou... Não, ele é de boa... Aparentemente... Você não é um cara estúpido... Não... Só quando eu escuto o Dream Theater... Então... Pois é... É... O fã do Dream Theater... É maravilhoso... Ele ficar puto da vida comigo... Cara... Porque ele usa um argumento... O mesmo argumento... Que a fã da Restart usava... Quem é o Regis na fila do pão? Quem você pensa que é? Não, cara... Quando um fã do Dream Theater... Fala... Quem é o Regis na fila do pão? Ele está se igualando ao fã do... A franzinha do Restart... É a mesma coisa o Grita Van Fleet... Aí... Ah... São... São os sucessores do Led Zepp... Imagina, cara... O Grita Van Fleet é a prova que toda geração tem o Restart que merece... Porque os caras são o Restart... Só que o Restart é Hard Rock... Que veio exatamente para pegar aquele público feminino... Ah... Os molequinhos... Cara... Não dá para levar a sério um vocalista que sobe de chinela e meia no palco, bicho... Desculpa... Não dá para levar a sério... Aí os fãs ficam... É... Com a mãozinha levantada... Inclusive... Eles acham que é uma escola aqui... Com a mãozinha levantada... É... Você quer ir para o recreio? Não é? Quer ir para o banheiro? Quer ir para o banheiro? Eu ia falar que mais um motivo para o seu diálogo, Grita Van Fleet... É que eles são parte desse trânsito que está aqui... Porque eles abriram o show do Metallica... Ah... É? Não... É... Não... Mas assim... Mas todo mundo que vai é pelo Metallica... É... Eu acho que não é por eles, hein? Você acha? É... Não sei... Tem uns fãs aí... Tem meia dúzia de garotas aí que fica... Que ainda fica colando pôster com cola tenaz que não gruda na parede... Nem existe cola tenaz... Existe, existe... Existe cola tenaz? Existe... Eu sou daquela cola tenaz... Prit... Prit veio depois, cara... Prit veio bem depois... É... Prit, meu amigo... Cola tenaz... Eu sou no Tela... É... Quando eu era moleque ficava colando com o trabalho de cartolina... É... Depois ficava grudando aqui na mão e saia... É... É... Aquele farelinho que você ficava... Você achava que ia sair para fazer fogo, né? Que você esfregava tanto para... E fãs de... Você teve problema com os fãs do Los Hermanos? Eu tenho problema com o fãs... Cara... Não sou eu que tenho problema com os fãs... Os fãs têm problema com você... Ah... O cara se denomina fã... Ele tem problema comigo... Entendi... Inclusive... Tem uma coisa que é muito legal e acontece com certa frequência... Eu sou muito elogiado por fãs... Até o momento que eu critico a banda preferida do cara... Quando você está falando mal de outra banda que ele não gosta... Você... É Deus... Eu sou um gênio... Eu sou um gênio... Eu sou o maior crítico do Brasil... O cara... O resto é o maior crítico do Brasil... O cara é insuperável... Ele pensa isso até eu falar mal da banda dele... Aí... Eu viro... Ah... Esse cara é um idiota... Esse cara não sabe nada... Mas assim... É uma chave que gira muito rápido... E é muito divertido ver isso... É divertido você ver como um cara... Ele tem... Não vou dizer idolatria porque é exagero... Mas ele tem uma consideração... Uma paixão... Não... Ele tem uma consideração... Pelas minhas opiniões... Ah tá... Que essa chave vira muito rápido... Né... Eu... Coisa... Fã do Durinteta é isso... Quando eu meto... Eu falo mal de determinados artistas... O fã do Durinteta adora... Ah... Ele está metendo o pau no Coldplay... Não sei o que... Até o momento que eu falo mal do disco Durinteta... Aí eu sou o cara que não sabe nada... Num dia eu sou o cara... Eu sou a maior mente... Musical brasileira... No outro dia eu sou o cara que não sabe nada... Eu falei do... É muito divertido isso... Eu falei do Los Hermanos... Porque anos 90 né... Eram insuportáveis os fãs do Los Hermanos... Que era a melhor banda do mundo... Você não podia falar mal de nada né... Mas o fã do Los Hermanos... Ele é insuportável... Mesmo com a banda não existindo... É... Eu tenho as viúvas deles até hoje... Mas você fala mal... Fã do Legião Urbana... Exato... Até hoje né... Mesma coisa... Você está entendendo? E aí o que acontece... É... Quando você... Emite qualquer... Crítica... Que as pessoas julguem negativas... É muito divertido... Você... Você receber um feedback... Como eu falei... Tão desprovido de argumentação... Porque tem alguns caras por exemplo... Algumas pessoas... 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 Que... Gota de Patoca? Eu quero muito ir para Vladivostok... Vladivostok no War... Gota de War... É... Algumas pessoas tentam... Retrucar o que eu falo... Até com uma argumentação... Que você fala... Pô... Esse cara... Ele pensou antes de escrever... Entendi... Quando eu vejo isso... Às vezes eu até respondo... Eu por exemplo... Sou um cara que eu... Eu respondia... Comentários... Mensagens no Instagram... Nas minhas redes sociais... Só que chegou num ponto... Que é um volume tão grande... E é um volume de elogios... E é um volume de críticas... Tão grande... Que não dá mais para responder todo mundo... Mas eu leio tudo... E tem algumas pessoas... Que tentam retrucar... E você percebe nitidamente... Que o cara pensou muito... Antes de escrever... Antes de ele retrucar... O que eu estou falando... E eu dou mérito para isso... Não que eu vá concordar com ele... Não... Mas eu falo... Mas pô... O cara... Ele tem uma capacidade de raciocínio... Que dentro da lógica dele... Funciona... Ok... Agora o que é mais divertido ainda... É quando a pessoa... Não sabe absolutamente nada... E ela quer retrucar... Mas você está falando isso... Por causa dos Los Hermanos? Porque tinha isso? Muito... Qual que era o argumento deles? O argumento do fã dos Los Hermanos... É... Que... Não se deve... Falar mal... De uma banda... Que usa... Nas suas letras... Uma poesia... Que modifica a vida das pessoas... E aí... Isso me leva a pensar... Que... Se a vida de alguém... Vai ser... Modificada... Por causa de uma letra dos Los Hermanos... Meu amigo... Você está com uma vida muito errada... Aliás... Se a sua vida... Muda drasticamente... Por conta de uma letra de uma música... Cara... Sua vida está muito errada... Porque uma coisa... É você receber... Uma letra... Com uma... Uma carga poética... Muito grande... Que desperte a tua sensibilidade... E que te faz lembrar o momento de sua vida... Que você ouviu muito... Que seja... Uma memória afetiva... É... Isso acontece muito comigo... Você está entendendo? Agora... Que a letra vai mudar a tua vida... Na época que aquele grupo de K-pop... O BTS... Estava no auge... Agora já não está mais... Óbvio... Modas passam... Eu fiz alguns programas... E... E... Sempre falei... Muito mal disso... Do K-pop... Do quanto isso era armado... Do quanto o governo... Sul-coreano... Tinha todo o interesse em investir nisso... Para abrir novos mercados... E uma coisa... A coisa mais... Suicídio... De muitos... Muitos... Muitos artistas... Vários... Protagonistas do K-pop... Cometeram suicídio... Porque o cara não aguenta a pressão... É uma pressão... Porque... É uma indústria... Não... É uma indústria... Tanto que... Os fãs ficam... Putíssimos da vida comigo... Quando eu falo que K-pop... É uma fábrica de salsichas musicais... É... Que é tudo embaladinho... Não sei o que... Bá, bá, bá... Com prazo de validade... Com prazo de validade... Inclusive... Então... Quando você tem... Ah... Ah... No auge... Do... Do... Do BTS... Aquela coisa toda... Todo mundo dizia... Que o K-pop era um negócio eterno... Mas assim... Também diziam isso... Do Los Hermanos... Do Los Hermanos... E do Menudo... E do não sei o que... Bá, bá, bá... Legião Urbana... É... É eterno... Ok... Agora... Você ter a sua vida... Modificar... No caso do BTS... Por exemplo... Muitas das fãs... Que escreveram pra mim... Me recriminando... Pelo que eu falei... Elas diziam... Textualmente... Que as letras... Das canções do BTS... Tinham salvo... Vários fãs do suicídio... E era uma argumentação... Repetida... O tempo inteiro... Provavelmente... Fan clubes... Disseminam essas ideias... De que as letras... Das canções do BTS... Salvaram fãs do suicídio... E uma mentira... Quando era repetida... Um milhão de vezes... Ela se torna uma realidade... Na cabeça... E dava uma proteção... Pra banda... De você não criticar... Só nem na cabeça de fã... De Bilóide... Então... O tempo todo... Eu... E você... E você percebe... Nitidamente... Que isso é uma falácia... Repetida... Sem a pessoa ter a conscientização... Do que ela está falando... Porque... Uma canção... Ela não muda... Ela não tem o poder... De mudar a vida... De uma pessoa... Ela tem o poder... De conscientizar você... A respeito de algo... Que aconteceu... Como Sunday Bloody Sunday... Do YouTube... Que fala... De um episódio específico... Horroroso... Da história da Irlanda... As canções do Bob Dylan... Tem esse... Tem o poder de conscientização... As canções do Zé Ramalho... Tem um poder de conscientização... Muito grande... Agora... Você... Justificar... A mudança na sua vida... Por causa de uma canção... Ah... A canção que salvou a minha vida... Não... Isso é... Isso é... É uma frase muito bonita... Se você botar numa camiseta... Ah... Aquela canção salvou a minha vida... É um slogan legal... Mas não corresponde à realidade... O que a música te propicia... E a arte em geral te propicia... Não é mudança de vida... Nem para melhor... Nem para pior... Ela te propicia... Uma ferramenta... Para você despertar... Uma sensibilidade... Que até então... Está dentro de você... Deixar a vida menos áspera... Menos... Não vou dizer isso... Mas assim... Ela desperta... Quando você tem a tua sensibilidade despertada... Especialmente... Para qualquer manifestação artística... É evidente que a tua vida... Vai ter um colorido diferente... Quando você consegue... Olhar para essa geladeira aqui... Pintada a esmo... Mas você fala... Pô cara... Mas isso aqui me lembra um quadro... Do... 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 Do Pollock... Por exemplo... Ok... Porra... Ok... Você teve a identificar... Não importa que não tenha absolutamente nada a ver... Mas você... Fez uma associação... E quando você faz uma associação... E essa associação... Ela é fidedigna... Em relação... A arte em geral... Você adquire um... Tiquinho mais de sensibilidade... Que vai... Que vai fazer com que você... Preste atenção... A outras coisas que estão passando despercebidas do teu lado... Agora você dizer... Que você estava deprimido... E que você ouviu uma música do... 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 Desculpa... Isso aí... É... Você tem uma noção... A pessoa tem uma noção de vida completamente errada... Mas e o contrário... Você ouviu uma música e tem vontade de se suicidar? Também não existe... Não? Não... As músicas depressivas e tal... Não... Não, cara... Eu... Eu... Por exemplo... Eu adoro o som... A gente escutava muito isso... Ah... O Smiths... Ou sei lá... Não... Não... O próprio... Os últimos discos do... Do Legião... Falam... Nossa... É uma música muito depressiva e tal... Mas cara... Mas se você se sente... Afetado... Espiritualmente... Nesse ponto... Sei... Você tá com problema... Não é a música... É você que tá com problema... Porque eu... Por exemplo... Eu adoro banda que o pessoal chama de gótico... Quais, por exemplo? Puta... Adoro... Sister of Mercy... Adoro... É... Joy Division... Fields of Nathlin... É... Neo Judgment... É... Clock D.V.A... Sabe essas... Sei... Adoro isso... Curte? Curto... Circuses of the Band... The Cure também... Essa linha... Não... Isso aí até... Isso aí até são felizes... Comparado com... Com... Anterior, né? Não, não, não... É a mesma época... É a mesma época... É a mesma época... Porque... Essas daí eu escutava, né? Sr. Jane Batch... Sr. Jane Batch... Sr. Jane Batch é até feliz... Você vai pegar em termos de depressão... Né? Christian Death... Pois é... Sabe as coisas... Então... Smiths tem uma coisa... Mas o Smiths tem um... O Smiths tem um som triste... É... Melancólico, né? Melancólico... Mas ali... Aquilo é embalado com uma poesia... Absolutamente brilhante... Brilhante... Você pega algumas canções... Dos Smiths... Que tem um tipo de poesia... Melancólica... De quem é realmente excluído... Que é um negócio... É lindo... É uma tristeza linda... E a tristeza... Ela é... Uma fortíssima fonte de influência... Para qualquer tipo de arte... Seja pintura... Seja música... Seja cinema... A tristeza... Ela... 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 Faz você ver a vida... Por uma... Poesia... Mais torta... Que pode render... Obras brilhantes... Os Smiths, por exemplo... Que tinham essa melancolia poética... Fizeram discos brilhantes... Você pega a letra... Por exemplo... De There's a Light... Da Never Goes Out... Dos Smiths... Que é uma coisa... É de chorar... De tão... Triste... Mas é... É aquela coisa... Que você fala... Pô cara... Isso aqui... Existe uma poética... Existe uma poesia triste aqui... Quanta gente... Não começou a se ligar... Em poesia... Nas letras das canções... Por causa das músicas do Morrison... Por causa do... 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 Você entende? Então assim... Não é que a sua vida vai melhorar ou vai piorar... Mas ela vai abrir portas... Pra você caminhar por direções... Que estavam ali... E que você precisa de um gatilho... Ok... Esse gatilho musical... Pra que você... É... É... Explore... Uma área da... Da... Da tua sensibilidade... Que até então não aflorou... Ok... Isso pra felicidade também... Pra alegria... Pra... Também... Porque a música também é motivo de euforia... Você tá entendendo? Tem determinadas canções... Por exemplo... Que eu ouço... Que eu falo... Pô... Que você vai ouvir na estrada... Pô... É... É genial... Combinam demais... É genial... É... Cara... Você vai... Você tá viajando na estrada... Você vai ouvir um disco do Niyanga... É o negócio... Você fala... Pô... O contexto tá aqui... Eu sei que você não concorda... Mas Red Hot... Pra estrada... Pra mim é muito legal... Eu gosto muito de escutar... Imagina... Principalmente quando você tá indo pra praia... Pra algum lugar... Tem muito essa cara... O Red Hot Chili Peppers tem um disco... Que... É o meu favorito... Na discografia da banda... E é um disco que também funciona... De uma maneira... Eufórica... Vamos dizer assim... Enquanto você tá... Viajando... Indo pro litoral... É... Você pega o Uplift Mofo Party Plan... Que o... O nosso Salvador Dalí ali... Ué... Ué... É um disco perfeito... Pra você ir pra estrada... Não é? Não é mesmo? É verdade... A galera não gosta... Porque ele é do começo... É o terceiro álbum deles... É... Mas é essa galera... Essa galera... Mas é... Baita disso... A galera criada com maçã raspadinha... Pela avó... Cara... Que ficou... Ah é... Vovó tira... Tira a casquinha da maçã... Vovó... Raspa um pouquinho mais... Que tá vindo uns pedaços de maçã... Muito grande... Entendendo... Pô... Mas na estrada eu gosto de ouvir... Blue Oyster Cult... Puta... Blue Oyster Cult é demais... Blues Travelers... Não... Blues Travelers é legal... Eu gosto... Que tem um... Tem um... O John Popper... Que é o vocalista... Toca... É... Gaita pra caramba... É... O Blue Oyster Cult é sensacional... Aliás... O Paulo Barão... Que é... É... Ele faz umas lives comigo... Lá no... No meu canal... Ele é o único empresário que eu conheço... Que ele trouxe uma banda... Sabendo que ia dar prejuízo... Quem? O Blue Oyster Cult... É? Ele trouxe aqui pro Brasil... Sabia que ia perder dinheiro... Ele sabia que ia perder dinheiro... Mas ele falou... Não cara... Eu vou trazer porque eu quero... É um sonho que eu tenho... É da hora demais... É... E eu fui no show... Eu nem conheci o Paulo Barão ainda... O show foi sensacional... Boa sequência é demais... Pô... Godzilla... Tatu Vampire... Boa sequência é demais... É... Então... As emoções que as músicas trazem... São justas... É a mesma emoção que o cinema traz... A gente tá falando Tarantino... Livros... Não tem como... A gente tá falando Tarantino... Não tem como... Você não se sentir... Impactado... Por exemplo... Naquela cena do Django... Que os cachorros estão atacando o... Não tem como... Você não ficar indignado com aquilo... Ou não ficar tenso com aquela cena inicial do... Bastardos Inglórios... Aquele interrogatório... Lá na casa do Leite... Do Leite... Nossa... Aquilo lá... Dá uma angústia... Você sabe que o pessoal tá escondido lá embaixo e... Você tá entendendo? Mas isso é uma coisa brilhante do Tarantino... E é uma coisa brilhante... Dos grandes diretores... Que é... Colocar você... Que é colocar você dentro da história... E o Tarantino faz isso muito bem... Assim como o Martin Scorsese faz isso muito bem... Kubrick também... Kubrick também... Por mais que os filmes... Ah... O Kubrick é muito cabeça... Não... É cabeça porque você é um imbecil... Que você não consegue raciocinar... Então esses diretores... Colocam você dentro do filme... E você percebe isso... A partir do momento que você tá nesse estágio... Que você tá assistindo... Na cadeira do cinema... Confortável... Com pipoquinha... Do lado disso aqui... E você tá indignado... Ou você tá feliz... Ou você... Sabe como você tá... Tá chorando com alguma cena... Cara... A cena... O outro dia eu tava comentando... A cena final do Blade Runner... Original... Nossa... Que o replicante... Ele fala que todas as memórias dele... Vão se dissipar como lágrimas... Cara... Aqui... É um negócio... Só de lembrar... Eu me arrepio também, cara... É... Que ele fala tudo o que ele viu... Tudo o que ele passou... Os fogos de Androm... É... Os exércitos e tal... E ele tava perseguindo um cara... Pra matar... E aí ele percebe que nada vai importar... Porque ele tá morrendo... Tá morrendo... E a todas as lembranças... Ele foi muito mais humano... Humano do... Exatamente... Do que qualquer outro personagem... Então quando a gente se emociona com isso... Quando a gente se sente arrepiado... E faz uma reflexão sobre... E faz uma reflexão sobre... Cara... Isso é arte... É... Só que você faz uma reflexão sobre... A tua vida não vai mudar... E não tava no roteiro... Nessa... Essa parte... O... O Ruth Howard improvisou completamente... Eles filmaram... 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 Ele falou assim... Posso fazer uma coisa diferente? Eu falei... Ah vai... E aí ele fez isso... E os caras falaram... E aí foi pro... Né... Meu... Genial... Genial... O Ruth Howard é um cara... O Ruth Howard é um cara tão genial... Depois ele se meteu a fazer uns filmes... Só pra ganhar dinheiro... Só pra se divertir... O que é isso? Michael Caine faz isso... Um ator brilhante... Robert De Niro... Faz isso o tempo inteiro... Ele se mete a fazer uns filmes... Tem um filme que ele é estagiário... Do escritório... Estagiário de 70 anos de idade... Você vê que ele nitidamente... Não tá nem aí... Tá se divertindo ali com o filme... Tem um filme do Robert De Niro... Eu não vou lembrar o nome agora... Aquele avô... Daquele ator bonitinho... Ben Stiller... Não, não é do Ben Stiller... Ele é avô... Como é que chama aquele ator bonitinho... Mas você sabe desse filme do Ben Stiller... Que eu tô falando... Que ele é pai... Ele é pai da noiva... É sogro... É sogro, né? É sogro do Ben Stiller... Eu tô tentando lembrar desse... Do Robert De Niro... Que ele é avô... De um cara... Que vai se casar... De um cara que vai... Um... Isaac... Como é que é o nome do... Não é... Isaac Efron... Isaac Efron... É isso? Depois vê o nome do filme... É... E aí... Você... O filme... O filme é uma... Sabe... Sabe aquele filme que é uma merda tão grande... Que é genial? Sei... É tão ruim... É tão ruim... É tão ruim que é legal... Cinderela Baiana... Cinderela Baiana... É um clássico... O nome do... O nome do filme em português é Tirando o Atraso... Tirando o Atraso... É mesmo? Eu não vi esse filme... Tirando o Atraso... Cara, esse filme é uma bobagem... Genial... Assim... Porque você vê nitidamente que o Robert De Niro... Ele tá se divertindo ao máximo... Ele tá lá... Nossa... E tem umas gostosas desse filme... É... Que é um negócio incrível... Mas enfim... Sou só... Mas se você for... Cinderela Baiana, por exemplo... Cinderela Baiana... Talvez seja... O pior filme... Da história... Do cinema nacional... Em todos os tempos... Desde a pré-história... Desde a pré-história... A história... Né? Desde a pré-história... Desde a época que os homens... Já assistiu o Lênin... Você tem que ver... Aquele discurso que ela faz para as crianças... Não, não... Solta o passarinho na boia... Não... Não... Vamos lá... Meu amigo e minha amiga... Procure assistir... Eu não sei como você vai fazer isso... Tem na internet... Tem no YouTube... E na íntegra? Tem... 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 Procure assistir... Porque é um clássico... Cinderela Baiana... Se você acha... Que você já viu tudo na vida... De pior... Você... Você não faz ideia... Cinderela Baiana... É uma das maiores atrocidades cinematográficas... Da história da música... Do cinema nacional... Em todos os tempos... Desde a pré-história... E não vai ter outra coisa... Que vai superar... Não tem... Não, não... Eu acredito que... Mas... Você tem que assistir... Porque é uma... Você ri... O tempo inteiro... De cenas... Que não foram feitas... Para você dar risada... A cena do Lázaro Ramos na praia... Que o pessoal acelera o filme... E ele sai agora... Alexandre Pires... Ele está no filme... E assim... A interpretação da Carla Pérez... O que você pode chamar aquilo de interpretação? É... Digno de... É um negócio... É um negócio impressionante... E a cena final... Que você muito bem lembrou... Claro que a gente não vai dar spoiler... Né... Que até... A cena final... Na gaiola do passarinho... Com as crianças... E com aquela coreografia... E termina com a coreografia... Parabapá... Papapá... Gente... Por favor... Assim que acabar... Esse programa... Faz isso para... Para o seu bem... Vale a pena você ir dormir de madrugada hoje... E assistir Cinderela Baiana... Vale a pena... Eu... Nós recomendamos... É... É... Exercício para vocês dois aí também... Sua vida vai mudar ali Não, 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 vai Não necessariamente vai melhor Mas vai mudar Vai mudar, vai mudar Vai mudar, um negócio incrível Mas isso de uma certa forma é também Um pouco o reflexo Da cultura brasileira Porque a cultura brasileira E eu não quero nem falar do sucateamento Que ela vem tendo Mas a cultura brasileira Ela tem um lance De escracho Não intencional E não é só no cinema Na música Isso Quantos artistas já lançaram Pseudo artistas já lançaram músicas Achando seriamente que aquilo ia fazer sucesso Outro dia Tem um vídeo Que eu estou participando de um programa Na manchete Na rede TV Chamada Manhã Maior Tem eu Tem um tal de MC Rodolfinho Lá e tem umas tequileiras do funk E tem um negócio lá Que as pessoas lembram até hoje disso Aquelas meninas da tequileiras Elas falam assim É, mas o nosso clipe tem Dois milhões de views Eu falei Pois é, meu bem Mas você já parou pra pensar Que desses dois milhões de views Um milhão 999 mil 995 Visualizações Foram ali pra dar risada De vocês E isso acontece No cenário musical brasileiro Porque tem muita gente Que se leva Tão a sério E tem uma postura Tão Arrogante E você pode perguntar Pra qualquer jornalista Que trabalha na área de música No Brasil Que muitas vezes É mais fácil Você entrevistar um aço internacional Do que um artista Aqui no Brasil Não duvido não É muito mais fácil E vou além É muito mais fácil Hoje Você vê Biografias E autobiografias De artistas internacionais Confessando Os seus podres Coisa que aqui no Brasil Raramente alguém faz isso Exato Vou dar um exemplo Que até tornariam essas pessoas Até mais humanas Mais humanas Eu vou dar um exemplo Uma das autobiografias Mais sinceras Que eu já vi É do vocalista Da banda Favorita Do nosso amigo Salvador Dalí De Pipeline Salvador Dalí Under the Bridge Do Antony Kittes É mesmo? Você leu? É uma das autobiografias Mais Impressionantemente Sinceras Que eu já li Por que? Você chega No final Da autobiografia Do cara E você concorda Com o que ele fala É mesmo? Você entende? É um bosta Não Ele me diz Eu sou um bosta Ele fala Tudo que eu fiz Pode falar a palavrão aqui Claro Eu sou um bosta Eu sou um bosta Ele conta a vida dele Ele não esconde As milhares de merdas Que ele fez As milhares de pessoas Que ele Passou por cima De uma maneira Totalmente Inescrupulosa Ele chega no final do livro A conclusão Que ele tem A respeito dele É que ele é um merda E você termina de ler E você fala Não é isso mesmo Cara É um bosta Caralho Não conheço Qualquer artista brasileiro Que fosse capaz De fazer Uma autobiografia Sincera Nesse nível Eu recebi aqui Da editora Do David Gross Você leu ou não? Já É sensacional É boa também? É sensacional A do Rod Stewart A autobiografia Do Rod Stewart É uma das coisas Mais engraçadas Que eu já li Porque ele se Ele como bom Escocês E tem aquele humor Britânico Ele se auto-sacaneia O tempo inteiro E de uma maneira Muito sincera Quando você pega Vamos para o cinema Qual é A cinebiografia Mais sincera Que você já viu Do que Ray A cinebiografia Do Ray Charles Mais sincera Que aquela Não tem É mostrar Não tem cara E outra O consultor Do filme Foi o próprio Ray Charles É mesmo Aqui eu modifico Tudo Ele falou Não Ah mas aquela parte Que você fala Da heroína Não Tem que colocar Foi a minha vida Isso desgraçou A minha vida Tem que colocar Qual é Qual é Qual é Qual é Qual é A pessoa Aqui no Brasil Qual é O artista Aqui no Brasil Não tem medo E não Não sei Você pega a autobiografia Do Erasmo Carlos É um cara Genial Mas assim Aquela autobiografia Nitidamente Não foi escrita Por ele E ele tirou Dali Tudo que De ruim Aconteceu Com a carreira Dele Então vira Uma biografia O que a gente Chama de Biografia Chapa branca É E aí você vai ver Os filmes também Os filmes Dos Das personalidades Que a gente Gostaria de ver Uma vergonha O que a Globo faz Tim Maia Da Elis Que mais Isso é tudo Isso é episódio Da malhação Parece episódio Da malhação O do Renato Russo A vergonha O do Cazuza A vergonha Não mostrou nada Nada Não mostra a relação dele Com o Nemato Grosso Nada Aí quem não conhece Não entende Quem é aquele cara Nada E você Do Lobão Talvez é um cara Que o Lobão Acho que é o mais próximo Da biografia dele Você acha que não também Você está falando Em termos de livro É de livro Sim Talvez tenha sido O mais próximo O mais próximo Talvez Porque ele começa Já cheirando Cocaína no caixão Do amigo Moro É Que talvez Outro cara Não colocaria Então Existe Na cultura brasileira Essa sanitização É Da biografia Isso é um absurdo E isso também É um reflexo A do Roberto Carlos Que foi proibida De sair Que é um livro Brilhante Você leu? Eu tenho O primeiro Não existe mais O que foi proibido Não Foi recolhido O livro Eu tenho o livro E o livro Do Paulo César Andrade É um livro Mas o que é ruim Para ele? Mostra ele como Uma pessoa ruim? Ou mostra ele Mais humano? O que incomodou O Roberto Carlos Foi A amputação Da perna Não Isso foi o menor Dos problemas Não Foi Os dias finais Da Maria Rita Da mulher dele É mesmo? É Mas por que? Você leu o livro Porque é Nada Nada demais Nada demais Só por ter contado Só por ter contado E o Roberto Carlos Vive infelizmente Numa bolha Numa bolha Desconectada Da realidade Ele ainda diz Que está melhorando O lado do Trastorno Obsessivo Compulsivo Espero que ele tenha Melhorado mesmo Mas o Roberto Carlos Vive uma bolha Uma bolha de realidade Fora Uma bolha paralela Porque o livro Do Paulo César Andrade É brilhante É talvez A biografia Mais sensacional Mais bem escrita Mais minuciosa Junto Com a biografia Delis Regina Ah é? Feita Não pela Regina Echeveria Feita pelo Júlio Maria O Lênin pode pesquisar Acho que é o Júlio Júlio Maria Que é a biografia Delis Que foi inclusive Que conta Todos os podres Delis Regina Autorizados Pelos filhos Que disseram Não cara Vai falar Sobre a minha mãe Minha mãe era aquilo Não Libera Acho que é Júlio Maria É isso mesmo Júlio Maria Júlio Maria É um livro Brilhante Eu recomendo O do Roberto O do Paulo César Andrade Vocês não vão encontrar Porque o livro Foi recolhido E quem tem Não impressa Mas a biografia Delis Regina É uma coisa Impressionante Porque ali Estão contados Todos os fatos Que mostram Que a Delis Regina Tinha um caráter Horroroso Horroroso E é isso Que tem que ser mostrado Então eu tiro Meu chapéu Inclusive Para os filhos Delis Regina O que não apaga O João Mariano O que não apaga Importância E a artista Que ela era Em nada Zero Não arranha Não arranha Não arranha Em nada Mas talvez Exatamente porque Isso foi escrito De uma maneira Muito sincera Que não arranha Que é possível Você separar isso Então eu recomendo Muito Quem ainda Quem tiver A possibilidade De encontrar isso Que é um exercício Brilhante Então O do O do Digimai Pelo nosso moto É divertidíssimo É divertidíssimo E o filme O filme é um horror O filme é um horror O filme é um episódio Da malhação É então Aliás Todas as vezes Em que a Globo Se mete Se mete a fazer Biografias É isso O Délis Regina São interpretações Canhestras Em termos de Caricato É o tipo de interpretação Que seria reprovado Em qualquer escola De teatro É de uma canastrice Ali Absurda Então É preciso Que a gente Cresça Culturalmente Aqui no Brasil E tá difícil Isso acontecer De modo Que a gente Entenda Que quando você vai Abordar a obra De alguém Ou quando você Você artista Vai contar A sua vida Que você não seja Carregado Dessa culpa Católica De Ah eu não posso contar Isso Certos e erros Não cara Porque é isso Que te deixa humano É isso Que traiu Você se drogou Você errou Mentiu Que eu transei Com menininha De 14 anos Não adianta Você tem que falar isso Porque se não Cara vira um negócio Completamente sanitizado E fora da realidade E outra O fã Aí a gente volta Para aquilo que você Tá falando O fã Ele acredita Em tudo Que é dito E é preciso Que as pessoas Mais uma vez Entendam Que você Fã Você só sabe Daquilo Que é convenientemente Contado Pela banda E pela assessoria De imprensa Cada vez mais Quando a gente Falou daquela coisa Ah Fulano saiu Por diferenças Musicais Não é mentira Saiu porque queria Mais dinheiro E não tinha E Ah eu vou sair embora Então tchau Ou tava sendo roubado É Então assim O fã Ele precisa parar De contestar Pessoas que são Melhor informadas Com a argumentação De ah Os caras da banda Contaram outra história Diferente Lógico Porque os caras da banda O artista Ele vai contar História Que é Mais conveniente Pra você continuar Mantendo A cadeia De consumo De grana Dos seus produtos É muito pouca Cara Eu discordo De muita coisa Do que o Lobão fala Muita coisa Mas assim Você tem que Reconhecer Que o cara Ele dá a cara a tapa Total Entendeu? Inclusive ele muda De De posição O tempo inteiro E não há problema nisso Você Acredita num negócio Numa época Depois você vê Que não é aquilo E você vai Ok É porque como ele defende Com entusiasmo As pessoas não entendem isso Não entendem isso E aí o que acontece Hoje Qualquer Mais do que Ninguém sabe disso Hoje Qualquer pessoa Que defenda Suas opiniões Com veemência É arrogante É não sei o que É não sei o que Por que? Dono da verdade É porque as pessoas Estão anestesiadas Intelectualmente É quase um crime Você ter uma opinião Diferente do Do que está Pavimentado E aí a gente volta Naquilo que a gente Conversou No começo do programa Eu não quero saber Se essa artista Essa cantora nova Se ela é trans Se ela é Se ela gosta de animaizinhos Se ela tem uma ONG Se ela tem uma ONG Para salvar Filhote de foca Ou se ela é É vegana Ou se o cara é crossdresser Ou o cara é LGBT FGHIJKLM Não interessa Isso O que interessa É se o trabalho É legal É legal Pablo Vittar Muito ruim Muito Muito ruim Mas parte Parte do sucesso Ou da fama Vem Pelo que Pelo que ele é Pelo que ela é De ser um É um travessia É isso Eu já não sei mais Como denominar É trans Não É trans A Pablo é Se não me engano É drag Ah é drag É drag É uma drag É uma drag Isso ok É uma drag Oh mas ela teve No festival Não sei o que Sim cara Foi a primeira drag Que estava lá No Coachella Sei lá A ONI No festival Não sei o que Ah Mas a Pablo Vittar É a primeira drag Da música Não E a RuPaul A RuPaul sim Agora Pablo Vittar Tomara que Tomara que seja Uma pessoa legal Porque musicalmente falando É um terror É um terror As músicas são ruins A voz é ruim Né Aí tem a postura de palco Ok A postura de palco Se você gosta desse tipo De postura de palco De Não sei o que De sensualização De não sei o que Ok Mas não é isso Que Para mim Por exemplo Me chama atenção O que me chama atenção No show da Beyoncé Não é a sensualidade dela Não é o Ela não mostra a bunda Primeiro Ela tem um repertório Muito bom Ela canta Absurdamente Não tem playback Ah é E a Guilhera É que nem show da Pink Todo mundo fala Ah mas A cantora Ela faz playback É porque ela tem que fazer Coreografias complicadas Isso Ah é Vai perguntar para a Pink Isso Que faz show Girando no 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 coisa E você percebe Nitidamente que não tem playback Por que cara? Porque ela está ofegante Claro Claro É normal E o que é pior Ofegante E afinada Então não vem com esse papo De ah Faz muita coreografia Porque não Não É possível fazer coreografias complicadas Por que o Michael Jackson fazia Playback? Porque ele não conseguia fazer Aqueles passos Todos E continuar mantendo A emissão de voz No tom Então para ele Era mais fácil Fazer playback Para não E oferecer E oferecer para o público O que eles queriam Que era a coreografia E é justamente essa predileção Pela coreografia Em vez da música Que você tem o sucesso Do Tik Tok É Você tem hoje Tem música feita Para bombar No Tik Tok Não, não, não Preste atenção No que eu vou falar Você tem hoje Empresas Não estou falando Empresas Empresas Que são contratadas Por pseudoartistas Para Criar Coreografias Dancinhas Antes da música Nossa Antes da música Primeiro cria-se a coreografia Depois Vai-se criar a música Para servir de tria sonora Deus me livre falar isso Para a dancinha Então hoje Por exemplo O Tik Tok É uma rede social Que tem a maior concentração De retardados Por frame Você está entendendo Por frame Quadrado Porque Porque Você tem ali É mas não Mas é verdade Você está risada É mas é verdade Você é do Tik Tok Você é o nosso cara Que cuida do Tik Tok Eu sou o cara do Tik Tok Você assiste Não Fala a verdade Sério Sério Não Para Quando eu vou entrar Eu vou postar um vídeo Aí eu perco uns 15 minutos Perto de uns 15 minutos Vendo dancinhas Por que que faz sucesso o Tik Tok Eu não entendo Eu não consigo ficar lá Porque aí a gente volta Ao começo do nosso papo A gente volta Ao processo De emburrecimento Generalizado Mas não é um pouco Porque lá É o único lugar Que qualquer pessoa Pode se sentir artista Porque ela pega Uma coisa pronta Dubla Ou faz dancinha Não é isso Não A pessoa pode fazer isso Em qualquer lugar Mas lá eu acho que É a ferramenta mais fácil E mais acessível Não é? Se você pensar Que alguém Que coloca um vídeo De dancinha no Tik Tok Não Ou pegar por exemplo Uma frase sua Engraçada ou minha E dubla E aquilo vira O conteúdo dele E ele começa a ter like Pra caramba Sei lá Do que ele criar A própria piada Ou a própria dancinha Mas é por isso Exatamente É uma repetição Mas é por isso Que essa é uma rede social Então É a que mais promove Esse tipo de coisa Mas por quê? Porque você tem A facilidade De ter alguém Retardado Criando conteúdo retardado Para um público retardado Repetir Elevar isso daí A uma Ao infinito É uma potência Porque por exemplo A música A música Da Anitta Por exemplo Aquela tal De Evolver Ela Teve uma dimensão De viralização Quatro meses Depois Que a música Foi lançada Ah é? Foi quatro meses? Porque foi a partir De um desafio Que a empresa Sacou Que administra A carreira da Anitta Que essa história Que a Anitta É a empresária dela Isso é cascada Ah é? É Tem o pessoal por trás Inclusive Ela contratou A empresa Nos Estados Unidos Para Entrar No mercado americano Foi inclusive Essa empresa Que botou ela No programa Do Jimmy Fallon Isso não é Engraçado né? Ela fez só um programa Que incrível né? Jimmy Fallon É pois é Que tem a ver Com o empresário dela Por que não foi Nos outros programas? Ela tá fazendo Tanto sucesso Mas foi num só né? Por quê? Porque tem um contrato Cadê os shows? Cadê os shows da turnê? Não tá fazendo? Claro que não Mas como funciona isso? O empresário tem um caminho Você contrata uma empresa De agenciamento Nos Estados Unidos Não é a empresa Que contrata você Você contrata a empresa Como se você contrata Uma assessoria de imprensa Você paga uma bala Você paga uma grana E uma grana alta E essa empresa Ela por intermédio dos contatos Ela vai criar uma estratégia Ela te fala Eu consigo isso Isso e isso É? Eu consigo o Jimmy Fallon Eu consigo você no Jimmy Fallon Tá Ok Quanto custa isso? Não faço Falando assim A pessoa vai falar Tá Quanto custa isso? E paga ou não É um pacote Ah mas A Anitta tá com o outdoor No Times Square Não sei o que Cara isso é pago Isso é pago E deve ser muito caro Times Square Dizem que é muito caro Mas não é tanto Quanto a gente imagina Ah é? É Ah mas é No final do ano Teve show no Times Square Isso Não é convite Aliás Quando você vê Anitta por exemplo Ah nas festas Não sei o que Blá 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 A maioria delas Ela tá indo como Acompanhante De um convidado Da festa Não é ela É alguém Alguém que é convidado E leva E ela vai junto Com a pessoa Aí como ela Tá vestida Ela é glamurosa Não sei o que Mas assim Muitas vezes o convite Não é pra ela Claro que você vai capitalizar isso Evidentemente É marketing E todo mundo faz isso Não é só ela Agora o que precisa A gente entender E é importante Que é o seguinte cara Você tem a carreira internacional Quando você faz Turnês Vamos dar exemplo De brasileiros Que fizeram isso Agora Nesse exato momento O nome brasileiro Que mais faz turnês internacional Que mais faz shows internacionais É uma banda de metal De garota Chamada Nervosa Conhece? A bigoda Conheço Conheço É mesmo? Que elas fazem shows Na Europa De segunda a segunda Cantam em inglês? Cantam em inglês E o público Não é de brasileiro Com saudade da 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 terrinha Você tá entendendo? Não cara É a mesma coisa Que o Sepultura O Sepultura faz turnês internacional Então Tom Jobim Teve carreira internacional Sérgio Mendes Teve Caetano Teve Gilberto Gil Você só tem Uma carreira internacional Quando você faz Turnês E turnês São vários shows E turnês Não é pro seu público Que tá longe de casa Não é pro seu público Que tá longe de casa Agora Você faz Japão Não Você faz Que nem a Ivete Sangalo Que alugou O Mestre Square Garden Pra gravar A Globo Alugou O Mestre Square Garden Pra gravar um DVD E fazer Um show E chegou na semana Do show Só tinha um terço Dos ingressos comprados Aí saiu distribuindo O ingresso Pela comunidade brasileira Ainda deu meia casa Então é fácil A pessoa falar Ah eu tenho Uma carreira internacional É mesmo? É Fiz um show em Londres Ah sim Você foi lá no lugar Alugou Fez o show E voltou Ah mas eu estive No Festival Coachella Sim claro que teve Você foi colocada lá Como antigamente Era meio Lugar comum né Os brasileiros Iam participar Daquele festival De Montré? Montré é Sim Vários né Vários Vários E alguns Conseguiam fazer O show de Montré E fazer o show E rodar O Azimuth O Azimuth Por exemplo Era um trio De música instrumental Genial Que é conhecido No mundo inteiro E aqui no Brasil Pouca gente conhece O Paralamas Chegou a fazer sucesso Na América Latina Não Os Paralamas Fez muito sucesso Na Argentina É Mas Não passou disso Você tá entendendo? Da mesma forma Agora você pega Por exemplo O Crision Que é uma banda de metal Que faz show O tempo inteiro Lá fora Marisa Monte Por exemplo Faz turnê Nos Estados Unidos Marisa Monte Marisa Monte Faz turnê E turnê que eu falo Não é um show Um show e volta pra cá Não cara É turnê São 10, 15 shows Ah mas a Universidade Americana Não interessa Então é preciso você ter É pra diferenciar O que que é Sucesso internacional O que que é Ter uma carreira Lógico Lógico Então você tem uma carreira Quando você faz A gente tem a limitação da língua É claro isso Mas tem gente Que transcende Tem artista Que consegue transcender Essa limitação da gente O Ed Mota Que todo mundo Meteu o pau E meteu o pau Com razão Porque o Ed Mota Falou muita bobagem Em relação a Raul Seixas Tudo Tudo Raul Seixas Johnny Cash Enfim O Ed Mota O Ed Mota é um cara legal Mas de vez em quando Ele abre a boca Ele fala Ele acha que Ele comete uns erros De 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 interpretação das coisas Que é até surpreendente Porque o Ed Mota é um cara Que tem um conhecimento musical Absurdo Exato né E ele depois se desculpou Ele viu que ele fez Uma merda gigantesca Ele viu que a carreira dele Estava próxima do fim Porque ninguém Cara, ninguém vai contratar mais o Ed Mota Você acha? Ah, eu acho E outra Toda vez que o Ed Mota for fazer show agora Vai ter alguém gritando Toca Raul Isso ia ser maravilhoso Não, só pode apostar Toca Raul Pode apostar Ed Ed Ed, você está assistindo esse programa aqui? Se prepara, bicho Vai ter o pessoal Vai ter todo show que você fizer Vai Como minha mãe falava Vai ter um espírito de porco É Porque fã de Raul também E tem os fãs de Raul Que são chatos Você está entendendo? Então o que acontece? O próprio Ed Mota, por exemplo É um cara que tem uma carreira na Europa É Né? Todo mundo vai ficar bravo É mais jeito Não, é verdade Ele tem uma carreira na Europa Ele pode rodar lá Ele faz turnês De dez, quinze, vinte shows Ah, mas toca pra pouca gente Não interessa, bicho Ele toca pra quinhentas pessoas Seis cedo Não importa Ele faz uma turnê E não é só pra público brasileiro Consegue viver disso É carreira, né? Exatamente Então isso é que as pessoas precisam entender Você tem uma carreira internacional Realmente Quando você faz turnês Enquanto você não fizer turnês Você não tem carreira internacional Eu não vou nem falar nessa coisa de vender disco Porque vender disco Ninguém vende mais Isso acabou, né? Acabou Tem eu e mais meia dúzia aí Que fica tarado por LLP e CD E o CD tá voltando agora Eu avisei pras pessoas Você falou? Eu falei Eu falei aqui É, você falou Mas por que você achava isso? Porque vai chegar um momento Em que esse mercado de LPs E eu falei Eu acho que falei isso Não sei se foi aqui Que ia chegar um momento Em que o mercado de LPs Que é um nicho muito pequeno Tanto que a indústria de equipamento Não foi reaquecida Porque o vinil voltou Mas ela despertou a atenção De uma faixa De público De alto poder aquisitivo E a coisa chegou num ponto E eu falei Ah, caiu Acontece É A coisa Eu falei Eu não sei se foi aqui A coisa vai chegar num ponto Que os preços dos discos Não vão subir tanto Tanto E as pessoas Que compram os LPs Hoje Ficam tocando Nessas vitrolinhas Que parecem rádio Que a agulha Estraga o disco Agulha de cerâmica E aí as pessoas Vão começar a comprar os discos Aqueles discos Aí tira a selfie Junto com o disco Para dizer que é Ah, eu comprei Eu comprei o disco do Cartola Aquele que está tomando Na xicrinha verde Aí tira a foto Com o Cartola Ela nem deslaca o disco Ele tirou a foto Coloca ela de volta E aí quando vai ouvir Aí depois que começa a ouvir Aquelas agulhas Começam a estragar o vinícola Aí começa a chiar E aí a pessoa fala Ah, que saudade Do tempo que a música Não tinha chiado Aí vai voltar a comprar CD E é o que está acontecendo E é o que está acontecendo E tem uma outra coisa Que é fundamental Nessa volta do CD Vai reaquecer mais uma vez Um mercado Que hoje, por exemplo Você comprava CDs A 5, 10 reais Vai subir o preço de novo Já tem CD hoje, por exemplo Que está tão fora de catálogo Você vai nesses Nesses programas Sites de compra O CD já está custando 400 pau Nossa Falei que nem era Cid Almeida agora 400 pau Paga 5 mangos aí Entendendo? Então é cíclico O negócio Claro que Mas você acha que isso é porque As pessoas querem ter De novo as coisas E não ser uma assinatura Que aquilo não é teu Você escuta Mas nunca vai ser seu Aquilo vai continuar sendo Um lixo pequeno Porque você não tem Hoje equipamentos Para tocar CD Sendo lançados Na verdade Hoje a coisa mais difícil De você encontrar É um equipamento Que toca CD É Entendendo? Mas vai chegar o momento Que os serviços de streaming E o Spotify Já percebeu isso? Que ele ganha mais grana Com podcast Do que com Arquivo musical Porque ele quer que você Fique lá mais tempo? É isso? Não cara Porque é uma tendência Hoje Todo mundo quer fazer podcast É Eu Praticamente Toda semana O que você deve receber De convite Se eu recebo Para participar Imagino você Não Todos nós recebemos É Lembra aquela época Que todo mundo queria ser youtuber? Sim Que era uma época horrorosa Eu inclusive Eu comecei o meu canal No youtube E eu fico Eu fico absolutamente indignado Com alguém Quando alguém me chama de youtuber Porque o youtuber Para mim É aquele fornecedor De conteúdo imbecil Ah Eu vou mergulhar Numa piscina Cheia de nutella Vamos ver o que vai acontecer Fazer uma tag Um desafio É Você está entendendo? Ah Eu vou acender Dois milhões de fósseis Ao mesmo tempo E Eu vejo Que hoje Assim como teve Antigamente Aquela febre De youtuber Hoje tem a febre de podcast Hoje todo mundo quer ter podcast E Ah Mas o seu podcast é do que? Ah Não sei Eu vou falar De algumas coisas aí Que eu acho legais Você vai abastecer Ou o frentista Está atrasado Porque está fazendo podcast dele Por causa da padaria Você está entendendo? Padoca cast Hoje todo mundo quer podcast Como a pessoa acha Que ter um podcast É você falar o que você quiser Não Você tem que ter Você pode falar aquilo Que você quiser Mas você tem que ter Um embasamento No que você vai falar Porque senão vai virar Uma outra rede social qualquer Exato E hoje O Spotify por exemplo Que é uma empresa Que ainda trabalha No vermelho Ah é? Sim O YouTube Muito tempo trabalhou no vermelho No comecinho Muito tempo Exatamente O Spotify por exemplo Que ainda trabalha no vermelho Os donos estão bilionários Mas assim A empresa continua trabalhando no vermelho Ela hoje Ela ganha O rendimento dela Com o podcast É muito maior Do que o rendimento Com o musical Então vai chegar Uma época Eu tenho certeza disso Que o serviço de streaming Vão virar um imenso Oceano de podcasts E a música vai ser um negócio secundário É mesmo Eu acredito Mas e os artistas Estão ganhando dinheiro Com o serviço de streaming Não Imagina Centavos Quanto? Centavos Não cara É muito menos do que centavos É mesmo É algo em torno de 0,0000006 centavos de dólar Por audição Então não é centavos É muito menos do que isso Por isso Que você tem Às vezes Alguns artistas Que são bem famosos Que não tem Os seus álbuns No Spotify Se não me engano A Taylor Swift Estava com Com esse negócio De querer tirar os álbuns dela Não estava valendo a pena Mas aí ela vai Ela vai ganhar como Com isso aí Porque o pessoal vai voltar Comprar CD Não Muito provavelmente Não Muito provavelmente Ela deve ter migrado Para um outro serviço de streaming Que paga melhor Que paga um pouco Se não me engano Aquele Tidol Ou Tidol O Tidol Que paga melhor O Tidol O Tidol Tidol paga melhor Se não me engano Ela deve ter migrado Para lá O Tidol Na verdade Foi um serviço de streaming Que tinha um dos sócios dele Era o Jay-Z Que de bobo Não tem nada A começar pela mulher dele O cara casou Com a Beyoncé Parece que esse cara É um mané O cara casou Com a Beyoncé Que é a deusa Suprema Da beleza mundial Atual Mané O cara não é Mas tem duas coisas Que estão se multiplicando Que é Podcast E o pessoal Que faz react Tem gente que fica o dia inteiro Fazendo react Casimiro Que é uma das coisas Mais mentirosas Do mundo Porque você parte Do pressuposto Que o react É feito Quando você está vendo Aquilo pela primeira vez Claro que não Cara eu fiz um vídeo Falando da Da falta de conteúdo Desses influenciadores digitais Aí eu incluí o Casimiro No meio disso Nossa Precisa ver A onda de ódio Que eu recebi Dos fãs do Casimiro E eu dava risada Falando o que? O pessoal dizendo Que eu jamais poderia Colocar o Casimiro Nesse No meio Desses Desses Influenciadores digitais Porque o trabalho dele Não é esse Ele fornece Outro tipo de conteúdo Eu falei Justamente porque eu sei O tipo de conteúdo Que ele fornece Que eu posso colocar Assim Você estava falando o que? Da falta de conteúdo Dos influenciadores digitais Falta de conteúdo original É isso? Hã? Falta de conteúdo original Falta de conteúdo Não Falta de conteúdo Cara Qual é o conteúdo Legal Que um cara Como o Carlinhos Maia Qual é o conteúdo Que esse cara Tem para oferecer Mostra a vida dele Who fucking cares? Apesar de Tem gente que se importa Tanto que o cara É seguido por milhões Então E aí a gente cai Mais uma vez Naquele papo Você tem uma vida Tão medíocre Que você precisa Ficar seguindo Um cara Que não tem Conteúdo zero E é óbvio Que eu vou botar O Casimiro Nesse meio Porque você vê O Casimiro Pô Me desculpa Live dele com 200 200 mil pessoas Assistindo Ele transmitindo Porque ele transmite Também jogos Ele comenta jogos Mas cara Desculpa Quem é que vai A pessoa que vai assistir O Casimiro transmitindo O jogo Não sabe absolutamente Nada do esporte Ele quer ver Alguém ali Que ele gosta Reagindo indignado Cara Me diz Se o Casimiro Alguma vez Calçou uma chuteira Na vida Pô Então E aí a gente volta Naquele círculo Que as pessoas Hoje ficam acompanhando Até de uma maneira Meio voyê Sabe Tipo E outra Esses reacts Para a gente não perder O filme Você 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 precisa ser muito estúpido Para acreditar Que um vídeo de react O cara está fazendo aquilo Pela primeira vez Ó Eu vou Olha Eu nunca comi bala jujuba Vou experimentar Vou reagir agora Vamos ver que gosto tem Você já se entupiu disso É tudo forjado Mas Como a gente tem Um público debiloide Que acredita Que realmente O cara está reagindo Aquilo De uma maneira espontânea Ah Eu vou reagir Ao novo trailer Eu vou reagir Ao novo condicionador De cabelo Aqui Da coisa Nossa Não deixou Para meu Para Então Você tem Influenciador Eu detesto Essa palavra A palavra é A palavra é Influenciadores Digitais O que você faz na sua vida Eu sou influenciadora digital Só falta falar É que nem antigamente Eu sou modelo manequim Atriz, modelo e manequim Eu sou atriz, modelo e manequim Eu quero mandar um beijo Para meu pai, para minha mãe E para você Sabe Influenciador digital O termo já é ofensivo Você seguir Alguém que se autodenomina Influenciador digital Você está atestando Você está assinando Um atestado de burrice Aí react 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 Você ia falar um negócio Teu cu Você ia falar Não, não, não Você ia falar outra coisa? Não, não Eu não boto o cu no meio Ah tá Toba É Falaram, deram um novo nome Para Toba Que foi fantástico Rasgar Arranhar Arranhar o Arranhar o Foi Cara, eu dei muita risada Foi a ruiva Arranhar o fevereiro? Não, não foi fevereiro Não, não foi fevereiro Foi fevereiro Fevereiro é bom Eu preciso fazer um xixizão aí Manda umas perguntas aí Boa, boa Vou mandar Tem uma pergunta aqui Primeiro eu vou fazer um superchat aqui Do Arnaldo DK Ele fala aqui Salve Rogério Estou esperando o convite Para participar do Inteligência É o Arnaldo DK É um superchat Aí ele fala aqui Salve Rogério Estou esperando o convite Para participar do Inteligência Grande abraço para o Regis Acompanhe o canal dele sempre E na última vez É, e na última vez Ele me chamou de Fã idiota Rá, 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 rá É uma grande honra Regis, abração Valeu Se você fica contente com isso Quem sou eu para discordar E aí O pessoal está pedindo Para você contar aqui É Um desentendimento que você teve Com o Gil do Vigor Gil da Vigor Ah, sim Não, é Eu fiz um Eu fiz um comentário É A respeito de uma notícia Que saiu Em todos os portais De comunicação Dizendo que ele tinha Beijado um moreno Né Ah, o Gil do Vigor Beija um moreno Não sei o que E eu Lendo essa notícia Não me referi Especificamente Mas falei assim Cara, coitado Do cara Que é Faz faculdade De jornalismo Se forma Trabalha Numa redação E é obrigado A ficar Repercutindo Recebendo Ordem De editor Para repercutir Esse tipo De notícia Desse sujeito Né Como Virou manchete Nos grandes portais Né Gil do Vigor Beija moreno Faltou só Moreno Misterioso Né Não, acho que Tinha isso É É isso É sempre assim Gil do Vigor Beija moreno Misterioso E aí Eu usando Essa Essa Coitado Cara Que se forma Em jornalismo Trabalha Em redação E é obrigado A receber Ordem do editor Para ficar Acompanhando Coisas E ficar Noticiando Esse tipo De notícia Do sujeito O Gil do Vigor Retrucou Dizendo Olha Que você é um cara Mal amado Se você não é feliz Você tem que ignorar Não sei o que Blá 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 E aí Quem tinha colocado Essa notícia Primeiramente Aí botou uma outra Dizendo Gil do Vigor Pisa Em registrar Deu É Eu achei sensacional Eu achei sensacional Porque O site Que colocou A notícia Primeiro Que depois Reverberou Ele Ele Viu A reação Que deu Ele falou Ah vou fazer Uma agora Dizendo que o Gil do Vigor Pisou Não sei o que E aí O Gil do Vigor Respondeu Para mim Pisou Na coisa Tem toda aquela Pisada Segundo o site E o mais incrível É que Obviamente que eu iria esperar Fãs Do tal do Gil do Vigor Vindo na Na onda E descendo além Em mim Claro Divertidíssimo Mas Curiosamente Também veio uma onda De muita gente Dizendo Olha É isso mesmo O jornalismo de hoje Não está com nada Fica reverberando Essas coisas O que me deixou Surpreso Não foi a reação Dos fãs Do Gil do Vigor Inclusive É inacreditável Que o Gil do Vigor Tenha fãs Mas isso é outro É outro problema Cada um com seus problemas Mas o que eu fiquei Surpreso Foi da reação Contrária Ao A resposta Do Gil do Vigor Que ele ainda tem Tentou dar uma carterada Dizendo que ele está fazendo Mestrado Não sei aonde De blá 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 E eu sei Direito bem Como é que é essa história De ele estar fazendo Mestrado ali fora Que eu não vou contar Porque obviamente Depois eu vou tomar processo Mas É Mas eu fiquei surpreso Com a reação Contra A reação Do Gil do Vigor Muita gente se posicionou Dizendo É isso mesmo O jornalismo hoje Está Vive refém De notinha De postagem De Twitter De assessoria De assessoria E aí é exatamente isso Tem muito Então Respondi a pergunta aí Do Caboclo Sim, sim Eu vou pedir para você Puxar um pouquinho O microfone Para perto de você Aí beleza O Cássio Toledo Ele fala aqui Grande Vilela Grande Regis Boa noite Boa noite Sigo o tio Regis Há alguns anos Obrigado pelos seus conhecimentos Mestre Minha dúvida Tio Regis Qual o seu nível De entusiasmo Com a turnê De reunião Do KLB Qual a importância De eles para a música Eu esperando Uma grande banda Da história Do rock Sei lá E é legal Que as pessoas Me chamam de tio Porque elas sabem Que eu não me ofendo Tem muita gente Que se ofende É mesmo De ser chamado de tio Então é tio Regis Tio Regis Ok A volta do KLB Era esperada Por você Por exemplo Não A volta do KLB É algo que ninguém pediu Nem os fãs Provavelmente nem Os parentes Do pessoal pediu isso A volta do KLB E os caras São muito gente fina São demais Eu conheço Eu conheço São muito gente fina Não sei o que Muito legal Mas cara Musicalmente falando A volta do KLB Ela tem a mesma Ela tem a mesma Utilidade E você instalar Na tua moto Um cinzeiro Utilidade zero A única coisa Que explica A volta do KLB É os três garotos Gente finíssima Estarem absolutamente Entediados Com a vida Que eles levam Falar Vamos fazer alguma coisa O que a gente vai fazer Ah vamos fazer Fazer um shows Ok Mas quem pediu Ah ninguém pediu Vamos fazer Pra gente driblar o TED E nem são mais garotos Porque já passou Um bom tempo Não Mas os fãs Consideram os caras garotos É mesmo? É É que nem fã do Neymar Ah menino Ney Você sabe porque Que é KLB? Caracatou a luz Estou brincando Adoro você Os caras eram feios Os caras eram feios Não sei como está agora Uma coisa inacreditável E é preciso ser dito isso Que ele teve Essa besta humana Ele conseguiu misturar Numa mesma explicação Um vulcão É E duas entidades demoníacas Caracatou É um vulcão Mas é só pra dar o KLB É Mas você pode Qual o demônio com K? Cthulhu Cthulhu Eu nem lembro Eu nem lembro Que música deles fez sucesso Você lembra Lênin? Putz Eu não lembro Todas as canções do KLB Despontaram para o Anonimato Mas eles faziam muito cover Do Bidiz também Você nem ouviu O que ele falou Todas as músicas Despontaram para o Anonimato É que nem alguém Não sei quem que fala isso também Nossa O cara foi Não sei o que Pelo próprio fracasso Ele foi Quando a pessoa Não O fracasso Eu falei O fracasso Subiu a cabeça Foi você que falou O fracasso Subiu a cabeça É maravilhoso O fracasso Subiu a cabeça Vou pegar água aqui Vai fundo Tem uma outra aqui Do Tem uma outra aqui Do Tem uma bebida Um Black Daniels Tem uma outra aqui Do Luffy Batera Ele mandou aqui Para a gente o seguinte Regis Nossa O fato de você Conhecer muito de música Prejudica A sua autocrítica Enquanto músico Não São duas coisas separadas Ou não Você usa a sua crítica Em relação a sua música Não 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 tem como Porque Na hora que eu vou Eu tenho o meu senso O seu filtro O meu filtro Do que Eu posso fazer ou não Tanto que inclusive Eu 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 Leve disco E Mas assim O que eu Coloquei Do meu trabalho No disco É o que eu julgo O melhor Para mim Agora É óbvio Que eu vou Analisar A minha performance Dentro do meu Critério De excelência Vão dizer sim Ou seja Eu vou Fazer o melhor E eu me orgulho Muito E a gente vai lançar Um disco Que pra mim É um disco Incrível E não vejo problema Nenhum nisso Eu acho O trabalho Da banda É incrível E a minha performance Ela foi A melhor Que eu posso Oferecer Para aquilo Que a canção Pede Simples assim Isso tá falando Me Eu já tive discussão Com um crítico de cinema Amigo meu Sobre isso Não sei Se você Você concorda Provavelmente não É Provavelmente não Mas A gente deve Analisar uma obra Pelo que Foi proposto Pelo autor da obra Vou dar um exemplo Se você tá assistindo Um filme Besterol E aquele filme Foi feito Pra ser Besterol Você não pode Analisar ele Como sendo Uma grande obra De comédia Sendo que ele não Foi feito Pra ser aquilo Ou não Não, perfeito Você entendeu? A minha proposta É fazer um filme Desprovido De não sei o que Uma colagem Não quero fazer Humor irônico É Não quero fazer Besterol É Ou eu quero fazer Um filme desses De sátira De cortes De filmes Eu quero fazer Uma sátira De sei lá Não posso analisar Isso dentro De uma escala De comédia Não Que tenta Não é Irmãos Marx É Não é Woody Allen Exato É Besterol O cara O cara nunca vai Alcançar uma coisa Se ele nem Se propôs A chegar lá Mas Quando você vai Quando você Não sei se na música Dá pra também Traçar esse paralelo O som dos Ramones Por exemplo Ele tem que ser analisado Dentro da proposta Que os caras tinham Exato Que não era tocar jazz rock Exato Não era fazer prog Virtuoso É Que o nosso amigo Bigode Prog O bigode Pipeline Dream Theater é muito melhor Dream Theater é muito melhor Para Vai tomar umas Jujuba na cara Desculpa Isso aí Se fosse no meu canal É justa causa Estamos analisando A terceira falta Já tomou Três advertências Agora é uma suspensão Suspensão Amanhã você já não vem Então Na música acontece isso E é Obrigação De quem vai analisar a música De quem vai criticar a música Ah então perfeito Eu penso assim também Porque eu não posso Quem é justo né Não Porque eu não posso Analisar Por exemplo Um disco dos Ramones Vamos citar os Ramones Ou não posso analisar Um disco do ACDC Fugindo da proposta Dos caras Eu não Eu Você não pode colocar Vou dar um exemplo Bem rasteiro Você não pode colocar Um crítico de jazz Que só ouve jazz Para criticar O back in black do ACDC Porque o parâmetro dele Como crítico de jazz É um É uma A referência é outra Então assim Eu mesmo Por exemplo Quando eu vou Analisar um álbum É óbvio Que eu vou analisar Pelo meu gosto pessoal Claro Porque as pessoas falam assim É O Regis Ele faz uma Ele precisa fazer uma crítica Imparcial Cara Não existe Não existe né Imparcial A partir do momento Que você Está dando a sua opinião Já não é mais imparcial É imparcial É você dizer assim Olha O Regis foi No 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 programa do Vilela Inteligência Limitada Ponto Não tem opinião Não tem opinião Agora A participação dele O Regis foi No 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 Inteligência Artificial Inteligência Limitada Inteligência Limitada Inteligência Artificial Aí um dia Ele me chamou De Varela O Farelo Então Aí A participação dele Foi assim Assim Assado Aí É uma opinião Então Gente Pelo amor de Deus Não existe Opinião Imparcial Ponto Não existe Qualquer Tipo De crítica Que seja Imparcial Então Eu não posso Analisar Um disco Do B.B. King De blues Com os mesmos Parâmetros Que eu usaria Pra Falar A respeito De uma Sinfonia De Beethoven Com Leonardo Bernstein Regendo Vai falar Um é melhor Um é pior Não dá pra falar Isso então Nem se fala Mas assim A própria abordagem Que eu vou fazer É óbvio Que ela é baseada No meu gosto Sem sombra de dúvida Mas eu não posso Usar os mesmos Parâmetros Pra qualquer coisa Tipo Ah Eu tenho uma Fórmula de crítica E ela vale Pra qualquer coisa Não cara O contexto O rock dos anos 80 Não dá pra Analisar Baseado em Na psicodelia Dos anos 60 Ou na MPB Ou na música europeia Ou na música sacra Da Ucrânia Não A gente Como se analisa O rock brasileiro Teve anos 80 Foi muito forte Anos 90 Foi outra parada Como que a gente Esse é um erro Que quase todo mundo Comete De colocar De achar que o rock Surge nos anos 80 Não, não Eu sei Mas ele estourou Nos anos 80 Não foi? Aquela A profusão de bandas Todo mundo queria ter Uma banda de rock Foi anos 80 70 já tinha isso? Todo mundo queria ter Banda de rock Depois da Jovem Guarda Que foi? Anos 70? Anos 60 60? A Jovem Guarda Roberto Herado Não é 70? Não, claro que não É mesmo Começou lá Todo mundo queria ter Banda de rock Todo mundo queria ter Quando surgiu os Beatles Pegar as menininhas A própria Jovem Guarda Foi uma Ela surgiu por causa dos Beatles Da explosão dos Beatles Então você tem a Jovem Guarda E do Elvis Mais os Beatles É Você tem a Jovem Guarda E aí você tem Nos anos 70 Uma cena roqueira Imensa Aqui no país Imensa As pessoas cometem Um erro de achar Mainstream Ou mais ainda Só que nunca foi mainstream Nem nos anos 80 Foi perto disso Chegou perto Porque tocava Em tudo quanto é lugar Chegou perto Mas por que que tocava Em tudo quanto é lugar? Por quê? Porque as gravadoras pagavam Ah Mas se pagavam É porque Era o produto Da vez Não, cara Foi uma época Em que as gravadoras Investiram No rock Na televisão Principalmente Depois Do Rock in Rio Que foi em Que foi em 85 Tá Principalmente E por quê? Porque ali se detectou Que havia um nicho Imenso De jovens Prontos 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 pra consumir Rock brasileiro E tudo que estivesse Relacionado ao rock E as gravadoras Usaram Da grana Aliás Isso é uma coisa Que é muito interessante Falar As gravadoras Manteram Mantiveram No seu cast Grandes nomes Da música brasileira Chico Buarque Caetano Gil Betânia E Betânia Artistas Que nunca Venderam Nada Vender bem Você tá falando? Não Venderam nada Nem na época Sucesso deles Festivais E tudo mais Se você comparar Os números De venda De discos É o equivalente A nada É mesmo Por quê? Porque quem Mantinha O fluxo de caixa Nas gravadoras Eram os artistas Populares Os artistas Bregas Chamados bregas Naquela época Eram esse Era esse pessoal Que vendia Muito disco E que Ajudou Imensamente As gravadoras A bancarem Artistas Que traziam Prestígio Porque se A coisa dependesse De venda De disco Chico Buarque Caetano Gil Todo mundo Tá fora De gravador Então quem Manteve esses caras Na gravador E esses caras Davam prestígio Para as gravadoras Para um público Reduzido E de alto poder Aquisitivo E também Para os Que eram Os influenciadores Da época De uma certa forma Sim Eram os artistas Populares E a mesma coisa Aconteceu Com o rock brasileiro O rock foi a mesma coisa Porque o rock Brasileiro O rock brasileiro Dos anos 80 Que a gente Costuma De uma maneira Muito reducionista Ah Para-lamas Titãs Barão Verdeiro O rock de abelha Blitz Todo mundo Teve Uma Projeção Mediática Maior Nas rádios E nas TVs Porque tinha muito dinheiro Sobrando nas gravadoras Que era Sobrando Sobrando E eles As gravadoras Identificaram Que Naquela época Havia um nicho De mercado Popular De jovens Que Estavam Prontos Para Receber Algum Gênero Que fosse Fora Da MPB Quando aconteceu Rock in Rio Em 2005 Em Perdão Em 1985 Você já tinha ali Paralamas Tanto que Inclusive Os paralamas Fizeram Um sucesso Imenso No Rock in Rio Eles já estavam No segundo disco No passo do Lui Já tinham lançado Cinema Mudo Vital e Sua Mota É verdade Mas assim Quando Quando aconteceu Rock in Rio E aí teve De abelha Paralamas Blitz Aí Se sedimentou A estratégia Da gravadora De investir Num dinheiro Pesado Para Programa de TV E para as rádios Até filme Fizeram Filmes horrorosos Betbalanço Areas escaldanas Porcarias imensas Está próximo ali Do Cinderão É próximo Mas assim E as gravadoras Continuaram investindo Nisso Tanto que A gente lembra Da época Do Plano Cruzado Lembra? Foi nessa época Eu não lembro Quando foi Nunca se vendeu Tanto disco No Brasil O estouro do RPM Plano Cruzado Ou Plano Real Eu não lembro Qual deles? O que O dos anos 80 O que parou com a inflação O do Charney Foi o Cruzado Foi o Cruzado O Plano Real Foi o do Fernando Henrique Que aí ajeitou O lance da inflação Então foi o Plano Cruzado É tanto o Plano O Plano Real Aqui é de 1994 É então O Plano Cruzado Na época do Plano Cruzado Nunca se vendeu Tanto disco no Brasil Foi a época do RPM Foi a época do RPM Cara, aquele disco Vendeu demais O primeiro disco Entendendo? E o Ao Vivo então? O Ao Vivo Que eles não tinham Outro disco Lançou Ao Vivo E vendeu para cá É, porque não tinha Outra coisa Então, o que acontece? Então ali Tudo Ali foi um momento Em que o rock Pop Era a bola da vez Chegou próximo Do mainstream Não era mainstream Então, você acha? O que era mainstream Naquela época? Mainstream naquela época Ah, você tinha Por exemplo O Axé Music É da mesma época Acho que vem depois Vem depois Dá uma olhada Luiz Caldas Não, porque o Luiz Caldas Ia do Chacrinha É, o Luiz Caldas É das antigas É Mas eu te cortei Você estava falando lá Dos anos 70 e anos 60 Que já tinha o rock Aí você vem dos anos 70 Muito, muito Mas assim Era muito underground Era total Você tem uma safra De rock nacional Dos anos 70 Sensacional Fala O Axé Music Ele surgiu Num carnaval da Bahia Em 1980 Cara Tão antigo assim É, já tinha Nossa O O O Lambada É É, então Você está entendendo Então o que acontece A gente precisa entender Que o rock Ele chegou muito próximo Do mainstream nos anos 80 Foi o mais próximo Que chegou Foi o mais próximo Que chegou Anos 90 Deu outra arranhada Ou foi menos Não, porque a MTV Dava traço de audiência É Era um público Muito específico É, as pessoas Têm uma noção De que Ah, o rock Estourou nos anos 80 Porque a MTV Cara, a MTV Dava traço de audiência Só que a MTV Era uma emissora Que falava Para um mercado Bem restrito Um mercado Que tinha um poder Aquisitivo Um pouco mais alto E a MTV Ela foi fundamental Como formadora De opinião Ela é o que o Youtube é hoje Seria Proporcionalmente Eu acho que é até Mais influente Porque o Youtube Ele é muito disperso É, é É como se o Youtube Fosse uma coisa Mais afunilada E lançava tendências Exato Muita gente se beneficiou Disso E muita gente Se prejudicou Quando a MTV Morreu Que a MTV Hoje é uma Não esquece É retardada Rio Shores Então Foi o que chegou Mais próximo Era isso É uma pergunta Não lembro Como a gente Entrou nessa Também Eu me perdi Não lembro também Como a gente Entrou no rock Tudo bem Vai Manda aí Aliás A gente conversa Sobre qualquer É Exatamente O pessoal Está pedindo Para eu perguntar Aqui Primeiro Eles estão comentando Aqui Está uma dúvida Se você é o Tiringa da música Ou se você é o Olavo de Carvalho Da música O pessoal está comentando Por que Tiringa O Olavo Olha Eu não sei Quem é Tiringa Mas eu estou Fora de qualquer coisa De comparação Com o Olavo de Carvalho Mas o Tiringa Quem é Tiringa O Tiringa é um personagem Aqui do Youtube Também Que ele é Ele é Os caras fazem Tira um sarro Da cara dele Aí ele puxa a faca E fica nervoso Não Nenhum dos dois Ou tinha aquele outro Que batia O Alborguete O Alborguete Lembra O Alborguete Era demais O Ratinho É meio filho Do Alborguete O Ratinho Começou imitando É Batia lá O Cacetete O pessoal está falando Aqui se a gente Pode considerar O Chimbinha Um dos melhores Guitarristas do Brasil Em termos de Guitarrada É O que é Guitarrada Guitarrada É um tipo de som Da região norte Instrumental Que ela É uma mistura Muito doida De carimbó Com surf music Ô louco E com Não é mambo Mas ela tem Uma influência De música caribenha Salsa Não é Também não Mas ela é basicamente Uma mistura de carimbó Com surf music E é um Chama guitarrada São sons Totalmente instrumentais E de guitarrada O Chimbinha É um dos melhores É O pessoal também Está pedindo Para você falar Sobre o trap O que você acha Dessa nova onda Do trap Eu acho uma porcaria Imensa Cara eu não manjo De tempo Aliás 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 Eu me diverti muito O que é o trap Explica pra gente O trap na verdade É uma variação Do hip hop Junto Com Resquícios Do funk carioca Daquele pop Que veio do funk carioca No início Mais ou menos E também Ele é um hip hop Um pouco de Raggaeton Raggaeton E a voz muito mexida Sempre Sempre muito mexida Inclusive as pessoas Ficaram absolutamente indignadas Porque eu Num outro podcast Eu falei que O trap É hip hop Pra quem nunca pisou Na favela E que quer É Conquistar A menininha Em bailinho Aí as pessoas Ficaram Indignadas Comigo Inclusive alguns Pseudo artistas De trap Escreveram pra mim Indignados E obviamente Que eu dei muita risada Evidentemente Mas é basicamente isso É uma porcaria É um negócio Horroroso E é o Você manja de trap? Manjo um pouquinho Então Como que surgiu isso? Quando que surge? Faz pouco tempo Na verdade Ele é uma variação Do dubstep Que vem Tudo vem meio que Do drum and bass Só que quando chegou No Brasil Só que quando chegou No Brasil Porque quando você Ouve trap Ou dubstep Americano De fora Tanto as batidas Os timbres São muito parecidos Dessa linha Do drum and bass Aí quando chegou No Brasil É mais acelerado Sim, sim Mas eles usam Os timbres Tipo o som de caixa Ah, ok Aí tudo bem Você não tá falando Ritmicamente Não de rítmica Mas assim Na parte de sonora E quem são os caras? Olha Na gringa Na gringa Tem o Post Malone Que faz bastante sucesso Que horrível O Drake também Circula um pouco No O Drake ainda faz Um som razoável E aqui? Agora daqui Aí tem um monte De MC MC, alguma coisa É, Matuê Que aí são muitos MC Sorvedeiro É Você tá inventando? Não, tô inventando Ah, tá Que pode ter um MC MC Pipoqueiro Tem o Matuê Rafa Moreira E todos os Liu Alguma coisa É, Matuê O que é o Liu Que todo mundo coloca Liu? Liu É de Little Ah, é? É Começou com É o Liu I Am Que começou com essa história É mesmo? É Aí aqui tem É, veio com o Trapp Veio um monte, né? Nada do que veio do Liu I Am É aproveitável Nada, nada Nada Black Ips é uma das piores coisas Que eu já vi na minha vida Black Ips é o que? Musicalmente Não, mas o que que eles Não, era um grupo Era um grupo pop Entendendo? Que fez sucesso absurdo Fez um sucesso Mundial grande Durante um certo tempo Uns dois anos Um ano e meio Mas depois se esgotou Porque o repertório Era muito ruim Pop era o Era Fergie Era um negócio Era uma Era um negócio Uma mistura É, era uma mistura De Como é que eu posso dizer O Black Ips Era uma mistura de boy band Com Britney Spears E com Com aquele R&B Meio moderno Que o R&B não tem mais Lembra o D-Light? Ah, D-Light era legal Então Não, não tem nada a ver D-Light Não tem nada a ver Não, imagina Não, se eu comparar D-Light Porque também era Meio uma montagem Ah, não, mas aí você conta Comprar uma macerati Com o Chevette Para Cara, eu gostava Para caramba Acabou O D-Light? Não, o Chevette tem ainda Ah, acabou porque A garota que cantava Era casada com aquele A Lady E o Japinha Não, não Era casada com o DJ Dmitry Era um grandão Eles eram casados Aí você para Aí isso acontece, né amigo Você tem a banda Com a tua mulher Você parou E eu lembro que Eles fizeram sucesso No começo da MTV Acho que no primeiro dia Da MTV tocou a Grooves in the Heart Grooves in the Heart Esse disco é um clássico do pop Escutei pra caramba Esse disco Esse disco é um clássico do pop É Demais, demais Ó, agora o pessoal Tá pedindo fazer um top 10 Aqui com você Top 10? Top 5 Vai, top 5 Ó, primeiro vou falar Dos da gringa, né Que é o Harry Styles Fez um bom disco de estreia Muito diferente do One Direction O primeiro disco que eu ouvi O segundo Mas o top 10 é você perguntando As bandas e falando Ah, tá Tem os nomes dos artistas O primeiro disco do Harry Styles É muito bom O outro eu não ouvi Já não manjo É Billy Ellis Chato pra dedéu É o tipo de som capaz De adormecer uma manada De rinocerontes enfurecidos Ed Sheeran Muito bom Só que ele ficou estigmatizado Por conta dele ser Ídolo de um público Feminino Juvenil Bonitinho É Mas o trabalho dele é legal Aquele disco X É muito bom É bom Aí tem Taylor Swift Para de concordar Paquito Ninguém quer saber Sua opinião aqui Ele concordando Fala, fala sobre Sobre Gosto Você gosta? É Muito? Não Ah, tá Sim, acho legal Tá Não sou fã Não sou fã Pareceu que você gostava muito Concordei Concordei com a opinião Ele concordando Assim, tipo Aí tem aqui a Taylor Swift Tem algumas canções Que são muito boas E outras nem tanto Trabalho Nota 5 E o Bruno Mars Bruno Mars Faz um trabalho diferenciado E ele foi Ele teve a esperteza O Bruno Mars Quando começou Ele fazia aquele R&B genérico Bunda mole total E aí Ou ele Ou alguém Teve a grande sacada De falar Cara Para de fazer essas merdas Resgata aquela sonoridade Do som Da Motown E das taxas É Da Soul Music Dos anos 70 E aí, bicho E aí ele arrebentou E ele é um cara Muito talentoso Ainda que Uptown Funk Todo mundo acha Que é do Bruno Mars E não é Não é? Não É a música De um produtor Chamado Mark Ronson Que fez essa música E chamou o Bruno Mars Para cantar Mas essa música Não é do Bruno Mars Qual a importância Do produtor Para um disco Fundamental É? Fundamental Porque o produtor Ele não precisa ser Necessariamente Um engenheiro de som Normalmente O produtor Quando ele é muito bom Ele é produtor E engenheiro de som Mas o bom produtor É aquele que tem Um engenheiro de som Muito bom De confiança De confiança E que consegue traduzir Tecnicamente Aquilo que o produtor Sente E o produtor Ele é aquele cara Que fala Para o artista Que ele está produzindo O bom produtor Que aquilo que ele está fazendo É uma merda Que ou ele muda aquilo Ou não vai funcionar Então Todo bom produtor É o cara que ele interfere Positivamente Na tarefa De tirar do artista Que ele está produzindo O melhor que ele pode Oferecer E aí a gente vai Para os exemplos Fala top 5 George Martin Dos Beatles Para começar Phil Spector Um ser humano Nojento Mas foi quase Um gênio Na produção O que ele produziu? Pô Quase O Ronnie O Ronnie Spector A Shirelles Toda O Brian Whistler Ele criou um negócio Chamado Wall of Sound Que era uma Sobreposições De instrumentos Que ia criando Uma camada Como se fosse Um muro sonoro É uma coisa Absolutamente sensacional O Phil Spector Produziu o disco Do John Lennon Então vamos lá George Martin Phil Spector Ed Kramer Foi o produtor Dos discos Do Hendrix E do Led Zeppelin Entre tantos outros Outro produto Vou citar sim Coincidiones Entra Coincidiones Sensacional Entra na coisa O cara do U2 lá O Steve Lee White Mais ou menos Tem um cara Que eu acho Que é um produtor Martin Birch Que é o cara Que produziu Os discos do Deep Purple E do Iron Maiden Foda Fodaço Acrescenta alguma coisa Os dois aí Ricky Rubin Ricky Rubin Na verdade Ele Todo mundo que trabalha Com o Ricky Rubin Fica indignado Por quê? Porque ele não é um produtor Ele é o quê? Ele é um Ele trabalha Como se fosse um consultor Ele não participa Da gravação O tempo inteiro Quase isso Quase isso Ele tem uma equipe Que fica produzindo Aí ele fica Produzindo várias bandas Ao mesmo tempo Aí ele passa lá no estúdio Ele ouve E fala Isso aqui não tá legal não Cara Refaz isso de tal jeito E vai embora Recentemente O Gizer Butter Que é o baixista Do Black Sabbath Perguntaram pra ele Qual foi o papel Do Ricky Rubin Na produção Do último disco Da banda Que eles lançaram Que era o 13 E o Gizer Buff Fala Cara Até hoje eu não sei Queria aparecer lá No estúdio De vez em quando Dava uns palpites Os palpites Tipo Ah Você precisa Soar Que nem o Black Sabbath Nos anos 70 Virava as coisas E embora Agora é inegável Que o Ricky Rubin Ele produziu Alguns Cara Ele revitalizou A carreira do Johnny Cash Isso aí não é Não é pouca coisa Não é pouca coisa Beast Boys Também acrescentou Muito pro Hip Hop Exatamente Mas o grande produtor Do Beast Boys É o Mário Caldato Esse cara É o cara que Forjou a sonoridade E aí O pessoal Tá pedindo pra você Falar sobre o vídeo Que você fez Do Neymar Quando o Neymar joga Eu torço contra Mas é verdade A figura dele É fora do campo Ou dentro do campo Ambos Ah é Mesmo dentro do campo Cara Se o time do Neymar Jogar contra o time Dos cachorros Eu vou pra que bancada Latina É nesse nível Eu vou latir Eu vou latir Eu vou latir forte Não é aquele latido É latido de Bulldog Porque o Neymar Cara Ele representa Tudo aquilo Que eu detesto Como jogador E como ser humano O que? Esse lado do influenciador Do Ele joga pra ele Ele não tem Sentido de equipe É mimado É egocêntrico E vive numa bolha Cara Não posso Não posso concordar Descolado da realidade Não Não posso Completamente Quando surge Alguma polêmica Não é ele que responde É o pai Pô Para bicho Você tem trinta e poucos anos Meu Garoto Neymar Não Aqui foi Foi? Foi E aí Regis Fomos ou Que mais? É isso? Não sei Você que sabe Meu amigo O Paquito tem uma pergunta Aqui É o Paquito É só Vai lá bigode É a galera fala muito Olha a franja É caralho Pipe line Bicho Pipe line Que aí O crown Ele quebra pra esquerda Eu acho que ele se imagina Cantando Música do Red Hot Com a meinha No pênis Mas aí não precisa de meinha É coelho Coelho Crochezinho Crochezinho Pô Que nem minha avó fazia Ponto e cruz Não a galera Brinca muito com o negócio Do Manowar A gente queria que você Contasse essa história Do que aconteceu Ele contou da outra vez Ele já contou aqui Assista um corte Que ele fala do Manowar Essa história já tá muito Manjada Ô Paquito É a mesma coisa que perguntar Pro André Esquissa Pô mas e aí Como é que foi a separação O cara não aguenta mais Vai lá assistir o corte Aqui no canal É E de A gente não falou de Produtor Nacional Quem são os bão aí? Cinco produtores nacionais Bons Liminha Liminha é O Traje Titãs Lulo Santos Liminha Mário Caldato Que é brasileiro E é produtor dos Beat Boys É um cara que produz Muito bem Produtor Riqui Bonadio Não Manuel Barenbain O que que ele produziu? Só produziu os primeiros Dissos dos Mutantes E do Tim Maia Só 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 Que aliás teremos Léo Maia aqui Né? É Mais dois produtores muito bons Que eu Que eu Colocaria com destaque Não Só esses três tá bom Só esses três tá bom Pô Regis Obrigado Valeu cara Eu agradeço E da próxima vez Teremos mais assuntos Porque nunca para de acontecer Coisas nesse universo De idiotas Que a gente vive Basta que você me convida Eu sou que nem vampiro Eu só entro na casa das pessoas Se eu for convidado Então fechou Mas antes de você Voltar aqui sozinho Eu quero que você chame Alguns amigos Algumas pessoas Que você achar legal De a gente bater um papo Aí também Fazer uma mesa Sobre algum assunto De repente perto de algum evento Um Rock in Rio Da vida Né? Vamos fazer? Vamos fazer Vamos armar então Obrigado vocês que estiveram com a gente Até aqui Se inscrevam lá no canal do Regis Se não forem inscritos Vão Até o meu site Por que que você faz site? Porque de lá você Você não fica dependente de plataforma Não, não, não Eu faço site Porque quem quer conhecer o meu trabalho Lá o que quem? Não É a ponte Tem textos Ah, tem textos também Tem textos lá Mas assim É a porta de entrada Para você ir para o meu canal Tipo de um blog Para você Não Tem tudo lá Tem tudo lá Tem tudo Tem a loja Dos produtos Tem as redes sociais Agora você quer ir direto nas redes sociais Põe lá Regis Tadeu Aparece Aparece lá E vai lá no YouTube Põe canal do Regis Tadeu Eu apareço lá Mas e se quiser conhecer Tudo o que eu faço Direto no site www.regisitadeu.com.br Fechou Obrigado Regis Obrigado pessoal Leiam livros É Aliás Quem teve até aqui A gente se faz isso Quem chegou até aqui o final E quiser provar Que chegou até o final Escreve o que nos comentários Dentro do que ele falou Ele chamou o que O nosso amigo aí Pipeline É o Salvador Dalí Do Pipeline Então coloca Salvador Dalí Do Pipeline Se você chegou até aqui Tá bom Até mais Valeu Tchau Tchau